Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente ataca a cozinha antes de ver seriado Tudo é tão bom com você A gente faz da terra ao céu Quando apaga a luz Tô viciado nesse mel Que só você produz Deus, quando fez você Tirou minha medida Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olha pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Quando fez você tirou minha medida Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olha pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Que eu encontrei o amor da minha vida Chegou a voz do mundo Vambora, meu irmão Chegamos, chegamos Rapaziada, vocês estão aí? É, Juan? E aí, Antezinho? Juan, do RDN Geral Corre agora lá pro YouTube Que só tem esse cara aqui pra cantar com a gente O Juanzinho tá aí? Alô, Juan, meu irmão Te amo, tá? Te amo Inclusive a composição dele É essa? Dele e do Thiago Soares Minha medida Caraca Juan, André e Thiago Soares Aí, ô seu rico Caixa eletrônico fácil Corre pra lá agora pro YouTube Que a gente tá indo pra lá Com esse cara maluco, mano Não desmonetiza a gente não, hein, Juan? Hoje não tem vozes É, é Ele já tá ligado Já mandei um recapanga lá no barraco Lá Juan, corre pra lá Cara Fala comigo, fala comigo Isso é difícil Nada, que isso É porque Deus preparou o momento certo pra gente Você foi lá no Herculano Cantou no Herculano Foi lá, foi lá, foi lá Bom demais aquele cavalo pro Leandro Porra A massa Isso daqui é o meu diretor musical Leandro Lessa Leandro Lessa Com nome desse Eu costumo dizer que ele é o gordinho mais sexy do Brasil Com nome desse Leandro Lessa Tem dois gordinhos sensuais no Brasil Ah, é? Que é o Juan, o nosso sax, né? Que tá lá com o gordinho E é verdade Inclusive, amigaço do Lessa Aquele é meu irmão Mas seja bem-vindo, tá, irmão? Obrigado, meu Cavaco poderoso aqui Leandro Lessa Que isso, mas você tá bem acompanhado Tava reculando lá, mas tá bem acompanhado pra caraca Sempre, sempre Esqueça tudo A gente tá sempre andando com os melhores ao nosso lado Amém, amém Quer trocar de lugar, papai? Não, você que sabe o que é? É, pro mim tanto faz Vai ter que ficar trocando Eu tô no microfone Não, não tem não, pô Não tem, não tem problema Mas antes, deixa eu tacar fogo aqui Bota, sabe aqui o nosso primeiro patrocinador O pessoal que faz a gente Graças a Deus Receber os bons amigos aqui Pessoas maravilhosas De vozes e talentos espetaculares Tô falando da Vral Ó, energia pra você Da hora que você acorda Da hora que você tá na barbada Não se esqueça Toma um Vral, tá? Aqui tem energia na latinha E com certeza você vai tirar uma onda Muito bom você saber que isso aqui Não perde pra nenhuma energia que você conhece por aí Vai de Vral Em todos os sabores Que você com certeza vai ter uma noite fantástica E um dia cheio de energia E quero também agradecer demais Ao nosso drink Vamos dar uma moral hoje? Já deram, né? Tá aí, né? Tá aí, tá aí Agradecer ao nosso drink pela moral Ao nosso amigo André e o Cidinho E hoje tem novidade É mesmo? É Vamos lá, vou deixar você apresentar a novidade Agradecer demais essa rapaziada por essa moral Tamo junto Principalmente a rapaziada da Olegário Maciel Que tem um espaço fantástico lá Que fica 24 horas aberto Não tem jeito Vai, cara Rio Pei, ó Calma aí, mano Ó Até hoje eu tô esperando uma maquininha dessa lá em casa Então Seguinte Já que o Matheusinha demorou pra vir aqui E tá devendo um negócio Não, que isso Tá com o seu cartão aí? Não, olha só Aquela dívida Basta lá com o meu produtor Aquela dívida de uns anos atrás Tá com o Diego, tá com o Diego Pô, só tô no cartão E mesmo se tivesse aqui não ia passar Tem dessas coisas, né, papai? Você entendeu? Então é o seguinte Você que tem seu comércio Você empreendedor, tá na correria Entenda o seguinte Nem sempre O que tá mais divulgado É a melhor Aqui você tem uma maquininha sem custo Ela não paga aluguel Você não paga aluguel por ela Nada por ela E além de você poder negociar Todas as taxas, tá? Menor taxa do mercado Negociável Diretamente por você É aqui na Rio Pei Seguinte Você que tá afim de melhorar Os seus ganhos Do seu comércio Dá o Pei Tamo junto, hein? E é do Rio, né? Caraca Se você tá afim de um grande audiovisual Vai ver que vai Ah, teu Deus Pô, coisa linda É isso Graças ao meu Deus A gente só tem que ver o negocinho ali depois Pra botar o gelo na máquina É Já pediu pro careca dar o jeito lá? Quem? Desenrola com o careca lá Que ele dá o jeito Quando a gente tá aqui A gente tá lá Manda mensagem pra ele Que ele dá o jeito Mas vamos lá, meu cumpadi Obrigado Pô, tá maluco Eu que te agradeço Agradeço vocês Eu meti até um pato aí, ó Meu paticinho Esse sabiagem tá conosco hoje Esqueça tudo É essa voz, né? Conheço bastante Esse absurdo cantando Bastante Isso é problemático Ainda bem que tá casado Graças a Deus Tem que vir com a tarde assim Não ser possível da mulher de ninguém Inclusive ela deve estar assistindo Beijo, meu amor Te amo Linda O nome dela é Linda A Linda vem com o nome de Linda? O nome dela é Linda E ela é maravilhosa mesmo Porque ele chamava todas as mulheres de Linda Aí ele casou logo com a Linda Pra não ter problema Brincadeira, Linda Brincadeira É que a gente A gente é da quinta série aqui, né? Ela que te atura Ela já tá acostumada Ela que me atura Ela que me atura Caramba, velho Eu sou muito chato, irmão Não sei como é que ela consegue Sete anos já me aturando Quase sete anos me aturando Mas ela também é chatinha Eu falo, velho Ela também é chatinha Mas eu aturo ela também O amor atura tudo Então fala a verdade Você é um artista enjoado, cara? Sou nada, cara Sou tranquilaço, pô Eu falo que eu tinha que ser mais maluco, pô Que artista maluco que dá certo, né? Você não perde a toalhinha Não, eu sou tranquilão, mano Eu sou tranquilão Sou muito em paz É muito difícil me estressar, irmão É? É muito difícil me estressar É uma boa energia boa, irmão Sou muito tranquilo, mano Tu é criado de onde? Eu sou de Mesquita Eu nasci em Niterói, né? Mas nunca nem fui criado em Niterói Só nasci lá E depois fui morar em Mesquita Fiquei na minha infância inteira O meu tamanho tava passando por lá Deu dor Largou lá Não, acho que era o plano lá do meu pai Da época que ele trabalhava Era pra lá Sei lá É, tinha esse negócio Minhas filhas nasceram em Caxias, irmão Minhas duas filhas nasceram em Caxias Exatamente porque esse negócio aí É, mesmo? É, onde dá? Onde dá, meu pai? Onde dá? O Merda Vem lá do bonde da chatuba de Mesquita É, lá dessa resenha A tensão chegou a chatuba, hein? Ah, mas tu não curtiu um baile funk Nada, mano Não curti mesmo Porque eu fui criado na igreja, né, mano? Playboy? Não, playboy também não Nunca tive faculdade Não, eu nunca fui playboy, mano Muita gente tem essa imagem, né? Por conta do estereótipo, né? Mas nunca fui playboy, mano Na verdade, nunca tive nem facilidade na minha vida, né? Não era uma vida difícil também Nunca passei fome, graças a Deus Mas também não tinha o celular do ano Não tinha o videogame do ano Sempre ia na casa dos amigos jogar Mas foi uma infância bem simples, assim Normal, bem... Uma maneira, né? É, bem normal, graças a Deus Infância muito feliz E na igreja? Do evangélico ou católico? Eu sou evangélico Evangélico Fui criado na igreja cristã Até 2017, ali, eu cantava na igreja E aí depois eu comecei... Não, não Não, eu continuo com a minha fé Ah, os seus preceitos não mudaram, né? Exatamente Só que... Você não tá frequentando ali Não tem mais como a mesma coisa Porque hoje o trabalho Tá indo, tá caminhando pro outro lado e tal Mas eu tô sempre frequentando Vou sempre na adveque do recreio ali Tô sempre presente Na atitude também ali Eu vou da lagunha Eu sou da lagunha Eu gosto pra caramba Então tô sempre lá Minha fé continua inabalável Inclusive é ela que me mantém de pé Pra continuar prosseguindo no propósito Isso eu posso falar que Assim, a gente não tá muito nativa junto Mas eu... Pelas histórias que a gente Acompanha do nosso segmento Eu vejo que você tem que ser muito perseverante Porque... Com certeza, irmão É problema, né? Com certeza Não só no nosso segmento, né, mano? Mas eu não vim aqui pra falar de problema não, tá? Eu não vim aqui pra te botar na sua boca de vida Não, mas a gente fala de problema A gente fala de coisa boa Vambora, pô O negócio aqui é te ouvir cantar Te ouvir tá com um sorriso aqui Falar com o teu pessoal Escovi até o dente pra vir hoje aqui Porra, eu até tomei um banho Primeiro do ano hoje pra te receber Você não tomou banho não Porra, só tu sentiu o cheirinho Não, passou perfume Mas perfume ele passou Porque ele tá cheiroso Tá maluco, esquece O homem tá cheiroso, pô A gente vem bonito, né? Eu tô impressionado É o teu relógio Hoje você bota o relógio O próximo eu ando assim Pô, meu pedra Meu braço pedra Por isso que eu uso um pequenininho também Esse aqui, o perfume que ele usa Eu pago 10 vezes sem juros Eu nem compro Eu não consigo nem parcelar Alô, Bozó Vou fazer teu merchan, Bozó Bozózinho, tem várias lojas nos shoppings aí do Rio Depois eu posso até passar Bozózinho, tem preço que o mercado não tem Vai por mim que isso garante Vamos fazer coraçãozinho pro Bozó Alô, Bozó Bozó, Bozó Bozó André Teles André Teles Vem aqui no Muvuca trocar uma ideia com a gente Vou falar pro Bozó Falar pro Bozó Mandar uns perfumes pra gente Quando você, cara É mulher da igreja Então com certeza lá Você se descobre cantor É isso? Sim, na verdade eu comecei a Me descobri cantor com 16 anos Que eu fui criado numa família Muito musical, né mano Meu pai sempre cantou na resenha Com os amigos Voz e violão assim No barzinho e tal Nunca profissionalmente E minha irmã também Já gravou um CD gospel Minha irmã mais velha Ela tem 10 anos de diferença Qual o nome? Monique Monique Frebel Hoje ela não Monique Frebel Teu nome Eu sou o meu nome Você também? É, Frebel na verdade É uma junção de Freitas com Belarmino Que aí juntou Frebel Ah, o Dal Entendeu? Então ela criou É, Matheus de Freitas Belarmino Monique de Freitas Belarmino Esquece Deixa eu te falar Canta muito, tá? Se vocês acham que eu canto bem A minha irmã Tu acha que eu vou achar que você tá enganado? O negócio é de verdade Tua mãe e seu pai cuspiu você cantando Imagina ela Que deve ter caprichado Vocês fizeram Minha irmã canta muito Mais velha ou mais não? Mais velha 10 anos mais velha Então, como é a primeira Os caras capricharam Mamãe e papai O meu foi o restante Foi a sobra Vai mais esse restinho Que sobrou aqui Que não veio nela Vai esse daqui Mais um pouquinho Vai mais um pouquinho Pra ele aqui Monique Frebel Monique Frebel Ele vai procurar lá Mas aí Aí você Na igreja Com os pais cantores Ali Na musicais Eu comecei a me interessar Com os 16 anos Porque antes Eu queria ser jogador de futebol Sempre sonhei ser jogador Fazia teste nos clubes E tal Canhotinha de ouro Canhotinha de ouro Também meu sonho Era ser jogador de futebol Todo mundo sonhou com isso Meu sonho no infante Era jogar de futebol também Então Mano, eu busquei de verdade Fiz teste em vários clubes E tal Mas você não vai meter Esse caô igual Pedro chegou aqui E meteu que era craque Impossível Pra marcar ele Pedro mandou pra meter Os gols que ele fez Lá na resina Do Luca do Bessa Porque ele era Imparável O Pedro eu vejo ele forçando Na internet de jogador Ele meteu que era imparável Fica passada lá Que ia na área ali Era ele e o Romário Caraca Falou aqui meu amigo Esquece Ele e o Romário Alô Pedro Tá voando hein moleque Não sei como você não foi jogador então E aí com 16 Com 16 eu falei Pô mano Não vai dar pra mim não Aí eu comecei a prestar Mais atenção na música né Porque eu sempre fui muito Influenciado em casa Mesmo indiretamente Mesmo sem prestar atenção Mas cantava gospel Ainda não cantava nada Mas sempre gostei de ouvir E ouvir pagode também Sempre ouvi muito Porque meu pai sempre ouviu em casa Minha mãe Cristã E meu pai Pro lado secular Então sempre eu tive muito Esses dois lados Do gospel e do MPB Do pagode Do samba Sempre tive muito Esses dois lados Na minha vida E aí com 16 eu comecei A me interessar Comecei a postar uns vídeos Cantando na internet A galera começou a gostar E aí eu fui Postando Postando isso em 2012 Por aí A galera foi gostando Postando no Youtube E aí passou o tempo Eu entrei pra Apacentar de Nova Iguaçu Comecei a cantar No louvor da Apacentar Isso foi em 2015 Se eu não me engano E aí que começou realmente A minha história na música Que eu comecei a cantar Pra público e tal Que eu comecei na igreja E aí em 2017 Que eu migrei pro pagode Mas foi assim que começou Dentro de casa Postando vídeo na internet Assim que eu me descobri Aprendi a tocar violão sozinho Que meu pai me ensinou Uma musiquinha ali Outra e tal Mas aprendi Só pra postar o vídeo E acabou Se botar Eu numa roda de samba Com violão Só vou fazer merda Não tem nem como Não tem como Por isso que eu trouxe Você recomenda cavalo Não tem como Inclusive por isso que eu trouxe o Lessa Pra não passar essa vergonha Mas foi assim que começou Podia colocar nosso cavalo Aqui na mesa também Pô verdade hein Tem como jogar o Lessa pra cá Pô do nosso ladinho Pô Faz mal nenhum Trazer um amigo pra cá Pô vem pra cá Até porque Nas últimas Nas últimas Nos últimos programas A gente ia ficar passando O microfone toda hora pra lá Maravilhoso Bora Lessa Senta aqui Deixa ele voltar Que já tá Tua irmã já tá aqui Na nossa tela Já acharam Já acharam Já acharam Mas aí Diz pra mim assim Mas essa tua percepção De canto Te falaram Ou você se tocou Pô Eu canto legalzinho Não assim Eu sempre fui afinado Eu sempre fui afinado Porque como eu te disse Eu fui criado Numa família muito musical Então eu sempre ouvi De tudo na minha casa Belquio Zé Ramalho Música internacional Música gospel Então sempre tive Muitas referências boas E isso foi entrando Na minha mente Naturalmente Minha irmã sempre cantou Muito bem Meu pai sempre cantou Muito bem Então eu sempre tive Essa referência afinada Dentro de casa Então A minha influência musical Já veio deles Com essa parte Assim Bem afinada E eu fui descobrindo Sozinho Realmente Comecei a cantar Assim A galera Meus amigos Quando eu cantava Na resenha Pessoal já Pô Tu é afinado Não sei o que E aí eu comecei A prestar mais atenção Quando eu comecei A postar os vídeos A galera foi gostando E eu falei Pô Pode ser que realmente Pode acontecer Alguma coisa aqui E aí eu continuei Postando os vídeos Isso em 2012 Desde 2012 Postando vídeos E aí a galera Foi curtindo Curtindo Mas foi assim Bem natural mesmo Bem natural Mas nessa época Você já tocava Algum instrumento? Então Comecei postando vídeo A capela Só cantando mesmo E aí eu senti A necessidade De aprender Algum instrumento Porque tava muito Sem graça o vídeo Só cantando Só a voz solta Assim Aí eu falei Pô Vou começar a aprender Um violão A capela Ficava sem graça Aí eu comecei A aprender um violão Peguei assim Arranhado Meu pai me ensinou Um negocinho ali E eu comecei A fazer uns vídeozinhos Cantando músicas De dois acordes Só pra ter Alguma coisinha ali E aí fui aprendendo Fui aprendendo Hoje Eu pego o violão Aprendo a cifra ali Que eu não sei Ler partitura Eu não sei fazer nada disso Aprendo a música rapidinho Gravo o vídeo E largo o violão Porque eu não sei Tocar mais nada Mas dá pra gente Postar os vídeos E foi assim Que muita gente Me conheceu Através desses vídeos Vozes de violão Que a galera me conheceu Caramba Que maneiro Só pra dizer o seguinte Hoje aqui na nossa sala Nós temos Dois cavacos excelentes Que é o Sobral Felipe Sobral Esquece O Sobral é bravo também É bravo Temos um cantor E dois É bunda aqui Nada Que isso Nós somos a parte Nós daqui Somos o seu elo Com o seu público Sabe disso Somos produtores De eventos Então nós somos o elo Entre você e seu público É isso Respeita nós Porque Cantar Cantar Que é bom Não canto nada Tá maluco Nem Nem meu banheiro Me suporta Mas eu tento Mas eu tento Nos karaokês Ainda às vezes Se deixar microfone O que? Nem meu banheiro Me suporta Meu pai que ama um karaokê Meu Deus Deixar ali Eu falei Pô calma Porque aí Troquei Aí tranquilo Tomando vários banhos Quando eu resolvi cantar De novo Gosto do chuveiro Queimou Falei Professor Cantando Já entendi Não é pra eu cantar mais Não é pra eu cantar Parei Ou canta ou toma banho Cara Como é que foi A sua entrada Para o pagode Ou você teve Um delayzinho Da igreja Para o pagode Teve problemas Em casa Como é que foi Isso daí É normal Pô então Isso daí Foi uma parada Que inclusive Eu tinha muito medo De migrar Eu sempre ouvi o pagode Eu sempre fui da igreja Mas sempre ouvi o pagode Como eu te falei Meu pai sempre ouviu Muito dentro de casa Então Eu ia pra escola Ouvindo rádio aqui Beat 98 Tocando o pagode Tino Júnior Você falou do Beat 98 Efemio Dia vai arrumar rolo Não Efemio Dia também Sempre esteve presente Só veio Não é porque eu lembro Dos trotezinhos Que rolava também Então eu sempre tava muito Ligado nessa resenha E aí eu sempre ouvi Muito o pagode Dentro de casa Meu pai sempre botou Muito revelação Exalta samba Só pra contrariar Raça negra Então sempre tive Essas influências Dentro de casa Mas como eu te falei Como eu cantava na igreja E ali no ano de 2017 Tinha um amigo Que tava começando A abrir Fundar um grupo O nome dele é Caio Lá em Nova Iguaçu E ele sempre me perturbou Mano Vem cantar pagode com a gente Entra no grupo Me leva pra casa Me leva pra casa O nome do grupo Na verdade antes Era Vibe Positiva E teve uma alteração O nome virou Me leva pra casa E aí ele me perturbava Mano Vem cantar pagode E tal Pô Você vai ganhar dinheiro Não sei o que Aí eu Caí no conto do vigário Aí eu falei Não, beleza Vamos embora então Chegou uma hora Que eu decidi Realmente Entrar pro grupo Chega aí Lecinha Agora sim Agora o Lecinha chegou E de tanto Caio Me perturbar Pra gente abrir Esse grupo Me leva pra casa Eu falei Não, beleza Então vambora Decidi sair Do ministério de louvor Da igreja Mesmo sabendo Que teria muito preconceito Minha mãe falando Falando pra caramba No meu ouvido Minha mãe é missionária Então tu imagina Como que eu aguentei De coque tudo ou não? Não, de coque não De coque não Se não Mas Mas era missionária Mas eu entendo também Cara Por um lado Porque Ela sempre me criou Daquele jeito Ali na igreja E tal Quando ela vê Eu indo pro pagode Ela acha que eu vou me perder Tipo assim Vou entrar pro mundo Vou começar a encher a cara Vou me drogar Vou ter muita facilidade Na pista Só que eu falei Mãe Olha só Eu me conheço Eu tô indo pro pagode Eu tô indo Porque eu gosto de fazer isso Eu gosto de cantar Eu tô entrando pra levar Como um profissional Realmente Um trabalho Não tô indo pra me divertir Óbvio que a gente se diverte Também fazendo o que a gente ama Mas eu tô indo pra trabalhar Mas a gente sabe Que é difícil Ela acreditar nisso No início É muito difícil Você acreditar em você mesmo Exatamente Mas mano Eu sempre tive muita confiança É mais que o nome do grupo Me leva pra casa Obrigado gente Muito obrigado É mulherzinha Me leva pra casa Vai positiva Vai positiva Vai positiva Não deu certo Vai positiva Não deu certo Banda de reggae Vamos botar tua irmã na tela Bota 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 Como é que é Monique Monique Frebel Com vocês Na tela do Muvuca Ela Irmã do Sabiá Monique Frebel Caraca aí Acharam o álbum dela Pode colocar aí Qualquer música aí Qualquer música E essa ideia é na igreja Ou não Essa ideia é do álbum dela Pula Tudo composição dela Tudo ela que escreveu Bota aí um pedacinho Só pra gente Não tomar tanto strike Dá avançada Que aí a gente consegue Ouvir a voz dela Deixa com a imagem Da mesa Tá Não bota Na tela cheia não Caraca Véi Voz de veludo É Aí ela Pô Conquistando a lei Tu resolveu dar um pulo E aí minha irmã Sempre sonhou em ser cantora Também né Só que chegou numa época Da vida dela Que ela começou a pregar Mais do que ser cantora E aí ela Deixou de lado Essa parte musical Hoje em dia ela é Pastora de uma igreja Mas é música Continua cantando um pouco Cantar na igreja Cantar na igreja dela Mas Ela não leva como profissional Mas não E aí eu que fui pra esse lado Todo mundo esperava Que seria ela Como ela é Dez anos mais velha Do que eu Ela já tava caminhando Pra esse lado Todo mundo achava Que ela queria trabalhar Com a parte musical Mas acabou que fui eu Mais novo Que depois de um tempo Comecei a trabalhar com isso E hoje graças a Deus Consigo viver da música Mas vamos lá Vibe positiva Vibe positiva Apertando um Não Isso daí eu confesso Que eu nunca fiz Nunca bebi Nunca fumei Nunca fiz nada Tá com quantos anos 27 Acabado hein Que isso cara Caraca Amassado Pô aí Tá vendo como é Que ele é Eu tenho uma moral pra ele Falei que o cara tava cheiroso Tem jeito E o cara vem me esculachar Não dá pelogiar cara Não dá Essa pessoa não dá Agora eu já aprendi Na próxima Mas que não Agora bacana Você é muito jovem né cara Você é muito novo ainda Então Quando você começa Nessa época Tocando pagode Saindo de uma época De igreja Você tem essa mudança né Sim É uma mudança drástica Da tua vida Pra tua família Receber preconceito Na igreja Receber preconceito No pagode Que tá vindo de outro lado também Receber preconceito Dentro de casa Então Foi de todos os lados Você ficou no limbo Fiquei Foi de verdade Foi de todos os lados Mas quando começaram a ver Que eu realmente Tava levando como Um trabalho Como Que eu amava fazer Profissional realmente As pessoas começaram a entender Hoje minha mãe Ama A vida que eu levo Ela entende Que é só trabalho Torce por mim Obviamente Porque ela viu que O mundo não te distorceu Exatamente Isso é importante Pra qualquer mãe Eu consigo entender Essa parte dela De olhar assim E falar Meu Deus É preocupação né mano É natural Talvez se tua mãe Não se preocupar com você Ela não tem tanta paixão Pra você Exatamente Como é que faz Uma mãe que não se preocupa Com o filho Que acha que qualquer coisa Que ele for fazer Tá bom Até o meu pai Também se preocupou Meu pai também Que não é cristão Meu pai também se preocupou Porque ele sabe Que tem muita facilidade E eu que nunca tinha vivido isso Ele é A pessoa fica Meio receosa né De começar a ver as facilidades E começar a entrar por esse caminho Mas Eu realmente Sempre levei como trabalho Sempre Fui muito focado No que eu queria No meu sonho Na minha vida profissional Sempre levei Só relacionado a profissional mesmo Nunca levei pra curtição Tanto que eu não gosto de balada Mano Eu vou lá Eu canto Como minha paradinha No camarim E meto o pé Vou pra casa descansar Que eu não gosto de balada Não bebo Não fumo Então vou ficar fazendo o que? Sou casado Vou fazer o que? Vou pra casa Jogar no videogame É isso que eu faço Levo realmente como eu trabalho Sem resenha com os amigos Ou rola uma resenha Rola de vez em quando Mas pouco mano Eu sou muito caseiro Eu confesso que Eu devo visita Nos pagodes de muitos amigos Porque Eles já foram em vários meus E eu falo Não vou chegar Vou chegar mas Sou muito caseiro Eu odeio sair de casa Adoro ficar na minha casa Vendo Netflix Jogando videogame Mas eu estou devendo Uma visita Para os amigos aí Tem uns amigos Estão bolados comigo Imagina Imagina Do jeito que você ficou Bolado comigo também Pô Levei pro coração Não Levo nada Sacanado Mas Para entender assim Pô Aí você estava passando Por esse limbo Onde Era tudo Todo mundo Uma panela de pressão E você é limbo Pô cara Pressão de todos os lados Estou desagradando minha mãe O pessoal Daqui do pagode Meia-cinha comigo Que eu venho Da igreja Venho de outro lado Pô Mano Qualquer um Mas a questão cara É que eu nunca me importei Para as críticas De coração Até hoje mano É óbvio que tem crítica Que é construtiva E a gente tem que prestar atenção Para a gente evoluir sempre Mas a gente Eu via Muitas coisas que as pessoas falavam Só por falar A gente sabe que na internet Até pessoalmente As pessoas falam O que vem na cabeça delas Sem se importar Se vai magoar alguém Se vai ferir alguém Se vai atingir alguém Mas a única coisa Que a gente pode fazer Ou é se importar com isso E brigar com essa pessoa Ou seguir tua vida Fazendo o que você acredita Eu sempre segui Fazendo o meu Sabendo o que eu queria Para a minha vida Então E é hoje Graças a Deus Hoje eu não sofro mais Esse preconceito Que a galera hoje entende Que realmente é o que eu quero É o que eu sonho E é o que eu gosto de fazer Mas o início Foi realmente complicado Em relação a esse preconceito De todos os lados Imagino porque Deve ser muito complicado O Lessa também vem da igreja O Lessa também começou Na igreja Então Ele tinha um grupo gospel Ele tinha um grupo de pagode Chamado ideia certa Um grupo de pagode gospel Que maneiro É A verdade é que a galera Da minha banda A maioria A maioria Vem da igreja Muita gente do pagode Na verdade Hoje em dia também A maioria Tá vindo da igreja De músicos Muito mano Muito De músicos eu sei que sim Por quê? Porque Dificilmente a galera De harmonia É E batera também Vem tudo da igreja É a maioria Realmente Eu gosto que o shopping Está aí né Toda a galera Que toca rápido Vem todo mundo da igreja As viradas malucas Que você vê Pode ter certeza Que essa pessoa Vem da igreja Certeza Não 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 Vou até fazer Um parâmetro aqui Que a galera Vai ficar puta Mas é verdade No pagode Assim Lá vem você Harmonia Normalmente É tudo da igreja A percussão Vem tudo da macumba E essa junção Fica maravilhosa E é isso A junção que deu certo A galera da harmonia É o que eu estou vivendo hoje A galera da percussão É o que eu vivia Muito padrão Que minha mãe Fazia parte Realmente parecida Mas fazia parte Da parada Então mano Eu consigo olhar pra todo mundo Tá tudo certo E essa junção no palco Fica maravilhosa É pô Essa junção Sem preconceito Vamos tacar fogo no negócio Não esquece A música fica Pô Esquece Pressão demais Pô cara Vamos fazer o seguinte Vamos parar um pouco a resenha Vamos fazer um negócio Que a gente gosta pra caraca Música Vamos cantar Você não vai cantar comigo hoje não Você senta aqui Você quer que cacá Que o teto Vamos fazer aquela foto Vambora Eu vou cantar essa E depois eu explico a história dela Pode ser Bora Aquela foto Vambora Tá tudo bem Tenho que entender É a vida Não tem mais saída Pois levou meu coração Virei refém Desse beijo que faz bem Tem magia Espero que um dia Novamente eu possa ter Quem me fez ver o amor De um jeito que eu nunca mais vi Preciso tanto te sentir Por Deus Por Deus Nem quero imaginar É o fim do mundo Se você Não voltar Lembra aquela foto Que deixou Foi o que me levou A tanta dor Meu pranto Machou Seu rosto E nada Te restou A distância Pode separar Dois corpos Mas nunca Dois corações Unidos em um Cheio de emoções 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 Aquela foto É covarde Tem até raiva Que isso A gente precisa perguntar uma coisa Você lembra Qual foi a primeira música Que você tocou Nesses seus vídeos Quando você começou A fazer a capela A primeira música Essa não é Não, não A capela Que ele diz lá em 2012 Isso Cara, eu acho que foi Ainda Bem do Tiaguinho Eita Eu acho que foi Eu acho que foi essa Vamos fazer ela? Bora Bora Ah, já que você É difícil de tocar Ah, essa é difícil Essa é uma que tu consegue Tocar no violão É, dois acordes Três no máximo Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem Me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei Me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei Tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei O que é amar Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Cheio de creme Eu acho que essa foi a primeira Eu acho que essa foi Cheio de sacanagem No cavalo A música é tão fácil Que eu vou começar A fazer um monte de coisa Aí Alguém consegue uma aguinha ruim? Sabe o que é chato Ficar fazendo o mesmo acorde Toda hora Alguém consegue uma aguinha pra mim? Alguém? Calma aí Vamos arrumar Eu vou lá Eu vou lá Não, tá de boa Pula pra cá Eu ia falar Dessa aquela foto Que eu ia falar Que eu ia contar A história dela Essa música foi Acho a música Que a galera mais me conheceu Assim na internet Cantando Ela eu gravei lá em 2017 Um vídeo cantando essa música Voz de violão De quem é essa música? Tiaguinho E Claudinho Bonfim Mas quem gravou Foi o Pericles No DVD Sensações Aquela foto Eu gravei um vídeo Voz de violão Dessa música Eu sempre marquei a galera Os compositores e tal O Bruno Gabriel BG Me conheceu através De uma música Que eu postei assim Sinto sua falta E aí Ele me apresentou Pro Vitinho A galera começou A compartilhar meus vídeos Aí quando eu postei Essa música Aquela foto O Vitinho Postou no Instagram dele E esse vídeo Chegou até o Ferrugem Aí o Ferrugem Mandou uma mensagem De madrugada Assim Irmão Você canta demais E tal Deixa eu produzir um som Pra você Quando eu postei Esse vídeo E aí Ele pegou esse vídeo E postou no Instagram dele Aí a partir disso Eu tava lá no grupo ainda Depois disso Irmão Uma galera Gigantesca Me conheceu Uma avalanche Na internet Foi naquela época Que o Ferrugem Mano Tava aquela explosão Absurda De gravação de DVD Do Pirata Tesouro Lembra? Aquela época Então Tava todo mundo louco Não que não esteja louco Ainda no Ferrugem Mas naquela época Tava um bagulho absurdo E quando ele postou Meu vídeo Foi uma avalanche Muita gente me seguindo Acho que em uma semana Eu ganhei 20 mil seguidores Bagulho absurdo E aí Muita gente me conheceu Através desse vídeo Cantando aquela foto E muita gente pede Até hoje Pô, canta aquela foto E tal A galera gosta demais Desse vídeo Lá de 2017 Tanto que as vezes Eu posto Esse vídeo assim Cantando essa música A galera fala Pô, sou dessa época Lá de 2017 Galera que já me segue Desde essa época Então essa música Tem um valor sentimental Pra mim Que foi quando Eu postei essa música A galera Começou a conhecer Meu trabalho E foi a partir daí Que as coisas Começaram a fluir De alguma forma Marcou demais Marcou o início De fato De um reconhecimento Exatamente A galera começou A me conhecer Eu não conhecia ninguém Nessa época A gente fazia Os nossos shows Lá no grupo Lá em Nova Iguaçu Naquela área Da Baixada Fluminense E tal Mas a galera Da música Do meio Eu não conhecia Gente Então quando o Ferruge Postou o meu vídeo Aí o bagulho Foi absurdo Todo mundo começou A acompanhar meu trabalho E foi aí Que as coisas começaram A fluir Acontecer na minha vida E que começou a caminhar Impressionante Eu vou pegar a água dele Eu vou pegar a água dele Que é o nosso parceiro Do corte Dá pra tu ir lá Pai Deixa na geral Aqui Aproveita E vira o negócio Do gelo lá Papai Tá por favor O gelo Se a gente botar O gelinho A gente consegue Assim Houve esse reconhecimento A galera Que postou O Ferruge Postou coisa e tal Mas quando é que você Começa a conhecer O mundo do pagode Que olha todo mundo De cima pra baixo Não Eu não passei por isso não 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 Só pra eu entender De repente você não entendeu Não é que olha De cima de soberba não É que olha de cima Porque eles estão lá em cima Ah sim Sim É que não tem esse bagulho Deu meu filho Essas rapazes Todas são parceiros Não Então Cara Foi assim que o Ferrugem Realmente me conheceu E aí ele me chamou Pra uma reunião Ele foi o primeiro Do time de cima Foi mano Foi O Ferrugem Foi o cara que Assim Quando ninguém me conhecia Ele pegou no meu braço Começou a me levar Pra fazer participação Nos shows dele Eu entrei pro escritório Que ele faz parte até hoje Gold né Exatamente A gente fez um trabalho lá Já fiz parte da Sony Music O Ferrugem Produziu meu primeiro disco Com 12 faixas Ferrugem E Ferrugem Lincoln de Lima Então foi o Ferrugem A peça Chave pra que tudo Começasse a acontecer O Ferrugem foi a peça Chave pra que tudo Começasse a acontecer De verdade E aí o Ferrugem Me apresentou muita gente Eu pude conhecer o Pericles Pude conhecer o Bruno Do Sorriso Maroto Pude conhecer o Belo Pude conhecer o Mumuzinho Mano A questão do Ferrugem A questão do Ferrugem Foi a seguinte O Ferrugem Quando ele apareceu Com aclimatizar e tal Que explodiu no Brasil inteiro Quando eu olhei pro Ferrugem cantando Eu me identifiquei demais Com a forma dele de cantar Porque eu vejo Uma linha parecida Então quando eu Eu vi ele cantando Eu fiquei louco Na forma que ele cantava E comecei a estudar demais Ferrugem Eu ouvia o Ferrugem o tempo inteiro Então quando ele me chamou Você ferruginou? Ferruginei Tanto que mano Eu tive que começar A parar de ouvir um pouco o Ferrugem Porque eu fazia muita coisa Parecida com a dele A galera meio que Falava desse parágrafo Aí eu falei mano Vou ter que parar de ouvir um pouco ele Porque a referência dele Fica intrínseca na gente Tá ligado? A gente começa a fazer Sem nem perceber Mas eu falei não Deixa eu parar de ouvir um pouquinho Ferrugem Você virou o Ferrugem Slim Pô Você entendeu? E mano E o artista Ele tem que ter a identidade dele Porque o Ferrugem já existe O Pericle já existe O Mumuzinho já existe O Belo já existe Então eu tive que buscar A minha identidade Hoje Eu sei as coisas Que são o Matthew Mano O início é muito difícil Você encontrar a sua identidade Se tirar a fantasia Que você tava vestindo Foi difícil É muito difícil cara Porque a verdade é que A sua identidade É a junção de tudo Que você ouve né Só que como o Ferrugem Você é produto do seu meio É como o Ferrugem Eu ouvia demais Eu ouvia demais o Ferrugem Absurdamente A influência dele Era muito forte Na minha forma de cantar Ele acabou formando Um personagem Que tava Como eu vejo Muita gente hoje ainda Que canta bem parecido Com as coisas Que o Ferrugem faz Entende? Porque eu sei Que é um jeito Que agrada De muita gente Entende? Então é fácil Você Não é fácil copiar O Ferrugem Mas é fácil Querer fazer as coisas Que ele faz Porque são muito bonitas E algumas coisas A galera até consegue Porque A forma que o Ferrugem Faz é que é impressionante É tipo Isso aqui é Ferrugem Pra caramba Então eu tive que começar A parar de fazer Essas coisas Porque Pô assim Tava ficando Muito Ferrugem Entende? Esse ô ô ô e tal Te incomodou? Cara Não é que me incomodou Não a crítica Mas o comentário A comparação Então é aquilo Que a gente fala Crítica construtiva A gente pega pra gente Eu realmente vi Que isso tava fazendo mal Pra minha carreira Porque o Ferrugem já existe Mas não te incomodou Simplesmente você Não incomoda não Passou a perceber Comecei a perceber Tinha uma razão Que as pessoas Estavam falando Exatamente Exatamente Hoje eu vejo Que eu tenho A minha forma de cantar Tenho a minha personalidade Posso ter alguns Trejeitos ainda Que rolam do Ferrugem Porque eu já ouvi Muito tempo Mas eu também já ouvi Muito Pericles Ouço muito R&B Muita música internacional Então muito Leonardo Gonçalves Que é do gospel Então tem muita Muita questão de melisma Mas hoje Eu consigo encaixar A minha forma de cantar Na minha música Só que no início Eu passei muita dificuldade Com isso Aí eu comecei a cortar Algumas coisas Que eu falava Pô fazia Não isso daqui é muito Ferrugem Deixa eu tirar isso daqui Um pouquinho O Ferrugem já existe Então é Mas eu gosto demais Da forma que o Ferrugem canta Só que Só que eu tive que parar De ouvir ele um pouco Porque eu já estava Me influenciando na minha música Estava fazendo demais As coisas que ele faz Já que você falou No Ferrugem Qual a música Que você mais gosta Do Ferrugem Puts Qual que eu mais gosto É a mesma coisa Eu falo assim Então vamos mudar Vamos mudar essa pergunta Para a churrascaria O que você quer comigo É mas é isso A churrascaria é maravilhosa Tem uma dele Que eu amo muito Que é a Sinto Sua Falta Que inclusive foi Que eu comecei A conhecer a galera Também da música O Bruno me conheceu Através dessa O Bruno Gabriel Como eu disse Sempre postei os compositores E através desse vídeo Que eu postei cantando Sinto Sua Falta O Bruno me conheceu PG seu puto Tem que voltar aqui Tem que vir aqui Meu irmão Voltar Vai puxar o Sinto Sua Falta aí Ao vivo Pode ser Vamos embora Lá maior nela E se eu te disser Às vezes eu me conheço Às vezes eu acordo De invejar De invejar Nós tínhamos defeitos Tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade De invejar Aí ele ia fazer Canta nada esse moleque Canta nada É Cara, foi no meio Tem muitas que eu gosto dele Mas essa aí Também tem um valor sentimental Porque foi lá no início Que eu postei Ferrojo em casa Um e dois é comigo mesmo Esquece Você me dá um espacinho Pra eu fazer um quadro aqui? É louco Fica à vontade Bora, Gopad Deixa eu dar um papo aqui Que é muito bacana De vocês entenderem Nós lançamos Semana passada Um quadro muito legal Que Tá me deixando muito feliz Que é Poder dar voz Aos compositores Você também compõe, né? Pouco, mas sim Inclusive no meu audiovisual Que eu gravei terça Agora Passada Eu gravei minha primeira música Que eu compus Primeira música Que eu gravo Que é minha Caminho sem volta Quando a gente lançar A galera vai poder curtir Minha e do Juan André Que é mesmo? Isso Primeira música minha Que eu gravo Você tá comprando todo mundo Não é possível Tá atacando o vírgula Em qualquer lugar, né? Inclusive arranjo do Leandro Lessa Ele que arranjou essa música Sim, papai Ele teve aqui, né? Com o pessoal do RDN Pô, cara Esse moleque Irmãos aços Pensa no moleque Que eu conheci Pra primeira vez aqui E me apaixonei, cara O Juan é um amor de pessoa, cara O Juan tá maluco O moleque é demais Parcerasso Deixa eu colocar O primeiro compositor aqui E você vai me dizer A gente vai analisar Essa composição aqui Pode ser? Bora Eu não sou o mestre em composição Mas a finalidade do compositor É você cantor Vamos embora É, beleza Entendi Agora a gente vai criar aqui O Muvuca Brasil Já vai ficar virado Inclusive A gente vai ver se vai virar ou não Caeto O Caeto O homem As músicas que estão vindo aqui Estão toda a interpretação dele Brabíssimo Nosso parceiro Então é o seguinte Essa música é de um cara muito bacana Que é o... É o Fabinho, né? Fabinho De novo o Fabinho compositor Que é o meu amigo Fabinho Cruz Cruz, né? Fabinho, me desculpa, cara É o Fabinho Ramos, cara Que idiota É o Fabinho Ramos Cara, ele teve uma música muito legal Na semana No começo da semana Aí ele soube que era você Que tava vendo Pô, aquela música era pra ele aqui Mas aí eu falei Pô, como é que eu faço? Repito Aí ele mandou outra Depois eu vou te mandar Que é um absurdo A música da semana passada Da terça-feira Mas ele mandou essa aqui Pra gente Aí ele é boa O Fernandes tá com certeza Ganhando um carvãozinho Com esse cara aí Não tem jeito Alô, Fabinho Alô, Fabinho Chegou Ó, metadinha Tá, papai? Metadinha Se eu cantar a música aqui Eu ganho alguma coisa também? É Toma ali o Rubrica Vamos lá Cara, então essa música É muito legal Desse cara fantástico Que já virou meu amigo Assim, por vários papos Que a gente troca de ideia Que é o Fabinho, né? E eu quero que vocês ouçam Com muita atenção E você, principalmente, Porque a finalidade dele São vocês cantores Vamos ouvir a interpretação Do cara Com vocês Caeto E a música de Fabinho Galera Vamos respeitar os compositores brasileiros Vamos Principalmente esses dois aqui Fabinho Ramos E Bia Cruz Vou contar uma coisa pra vocês Que música linda Tem que respeitar O nome da música é Endereço Errado Os caras não são qualquer Vocês vão entender agora Se liga aí Eu vi quando você saí Tava apressado e nem se despedi Teu Uber tá mostrando na minha tela Três minutos pra chegar O elevador interditou Descer de escada vai ser bem pior Estou sentindo o universo conspirando Em favor do nosso amor Para de ser malcriada Se atente aos sinais E fica aqui comigo Para de brincar De se esconder Eu não queria ter me apaixonado Mas você tem o dom de provocar Chamei teu Uber no endereço errado Na esperança dele cancelar Esse teu cheiro de perfume importado Tá demorando pra sair de mim E eu aqui contando as horas Esperando você desistir De ir embora Eu não queria ter me apaixonado Mas você tem o dom de provocar Mas você tem o dom de provocar Chamei teu Uber no endereço errado Na esperança dele cancelar Esse teu cheiro de perfume importado E esse teu cheiro de perfume importado Tá demorando pra sair de mim E eu aqui contando as horas Esperando você desistir De ir embora Esperando você desistir De ir embora Esperando você desistir De ir embora Gostou, cara? Maneiraça a música Maneiraça Chamei teu Uber no endereço errado Na esperança dele cancelar Bom demais Alô, Fabinho Amassou, irmão Brabíssimo Deus abençoe, hein? Se você tivesse mandado essa música Alguns dias atrás Provavelmente ela estaria no audiovisual Porque a gente gravou terça agora Ai, caralho Fabinho Realmente, cara Eu tô particularmente Eu não queria ter apaixonado Chamei teu Uber no endereço errado Ah, não lembra a melodia É bom, né? Melodia é boa, pô Aí Bravo, bravo Muito bom Então, seguinte Você procura esse moleque aí Nas redes sociais, tá? Taca aqui, ó Fabinho Compositor É Fabinho Rambos, meu amigo E o Bia Cruz Eu confundi um com o outro Bia Cruz Bia Cruz Ah, é Juntou os dois Então, seguinte E com certeza Vocês vão curtir Muita coisa que ele faz por lá Ele com certeza Vai estar novamente aqui Porque ele tá apaixonado Por fazer as paradas De ver a crítica positiva Que tá sobre o trabalho dele Que realmente, mano Eu tô impressionado Com o que ele vem fazendo As coisas que ele me mandou Eu falei, mano Caraca, muito bom Só que a gente já resolveu, irmão Dar voz A essa rapaziada Que não são Os compositores conhecida Isso é maravilhoso, mano Entendeu? E aí a gente tá fazendo esse trabalho aí De tentar mostrar pra você Como você acabou de falar Pô, mano Provavelmente você que entraria No meu audiovisual Isso é maravilhoso Inclusive Nesse audiovisual Que a gente gravou agora A gente gravou três músicas De uma galera Que não é nem do pagode Entendeu? Que o pessoal do marketing Lá da Lalaia Que é o meu escritório Trouxe A gente curtiu demais E era um estilo de música Que a gente tava precisando Música astral Que a gente gostou demais E colocou no audiovisual Tipo assim Completou perfeitamente Olha, não é? É maneiro, cara Tipo assim A galera é fora do pagode também E sabe o que eu Quando ele mandou essa música Eu pensei Eu falei Tem muito a ver com você Porque ela tem as notas Que você gosta de fazer É Pô, Fabi Parabéns, tá? Daqui a pouco A gente vai mostrar mais um Eu gostei Eu gostei Do escritório de marketing Né? Lalaiá. Lalaiá Music. Lalaiá, Lalaiá, Lalaiá. Mas foi baseado nessa música mesmo? Não sei. Eu acho que não. O professor era fanfugia também. Lalaiá, Lalaiá. É porque o escritório é do... Alan Lima e Suell. Eles dois tem composições com tanto Lalaiá, mas esquece. O Peibá de Lalaiá. Nada mais justo que o nome do escritório ser Lalaiá Music. O Peibá de Lalaiá. Irmão, mas e aí? Como é que você conhece o Suell? Como é que o Suell invade a tua vida? Então, o Suell eu conheci... Quando ele me tornou lá da Gold, provavelmente. É, eu conheci ele nessa época. Mas a gente não era íntimo e tal. Eu conheci ali da correria, encontrava nos shows, encontrava em eventos, mas nada de muita intimidade. E aí depois que eu saí da Gold e comecei a fazer o meu trabalho independente, foi ali no meio da pandemia, ali quando as coisas começaram a fluir de novo, comecei a fazer meus shows, participação, com o vendedor de rua, comecei a fazer meu corre. E numa resenha que estava rolando, eu encontrei o Alan Lima. O Alan me encontrou, a gente trocou uma ideia sobre como estavam as coisas e tal, como estava a minha carreira e tudo mais. Passou um tempo, ele me chamou para conversar. Queria trocar uma ideia comigo, ele e o Suell. Aí fui lá conversar com eles, eles estavam acabando de abrir a Lalaiá Music. Eles disseram que tinham interesse de fechar um contrato comigo e tal, fazer um trabalho comigo. O que eu achava, se eu topava. Acabou a agonia. Se eu topava. Acabou a agonia. Vai apenhar no dia 5, Binho. Agonia diária para a gente fazer um trabalho sério, mano. A gente acorda, dorme e acorda pensando o dia inteiro no trabalho. Agoniado. O problema é você ir para um lugar que não sabe o que vai ter peixe. Obviamente é muito bom a gente... Pescar no açude é um pouco mais fácil. Obviamente é muito bom a gente ter pessoas do lado que conseguem jogar a gente para cima e puxar a gente, porque a gente sabe que o Suell tem uma carreira consolidada já no mercado há muitos anos. Teve aqui, inclusive, também, no início dessa história aqui. E é um cara que, mano, ele junto com o Alan, a gente faz um trabalho, graças a Deus, muito... Mano, que dupla, né? Muito legal. Não, mas que dupla, mano. Que dupla, irmão. Tem algumas duplas que eu olhei assim e falo, mano... Absurdo. É o Ferruge com... Lincoln de Lima. Com Lincoln de Lima. É o Vitinho com Baica. É, exatamente. E aí eu entrei nessa dupla aí. Agora é o tri. Agora é o tri. Pô, deixou entrar lá. Não se assinou. Deixou entrar aí. Aí, agora rolou isso aí também. Eu fui na casinha de cachorro, mas deixou lá. Tipo assim, com ele... Eu já tinha gravado algumas músicas deles, né? Inclusive, a mina mora, é Suel e Alan Lima, que eu gravei. Foi a minha segunda música de trabalho. Já gravei Risco, que também é Suel e Alan Lima. E Lição de Moral, que é Suel, Alan Lima e Juan André. E dá uma pergunta que eu faço. Quem não gravou esses dois? Ah, esquece. Todo mundo. Todo mundo já gravou. Todo mundo já gravou. E aí... Mano, eu acho que eles foram os compositoris que eu mais gravei na minha vida. E aí teve Minamora, Lição de Moral, Risco, e Fora do Seu Quarto, Parou e Pensou, Cama Provisória. Essa cama provisória. Você viu que antes de você vir aqui, eu tava tacando ela direto na minha gente. É mesmo? Porque eu me amarrei na porra da história da música. Falei, mano, cara, que porrada. Essa música, ela tinha um outro nome. Era Bastão Adeus. Aí eles mudaram o negocinho. Cama provisória. Eles mudaram o negocinho na letra ali, virou Cama Provisória. A gente gostou demais. Aí, Matheusinho e Fitch Suel, a gente gravou essa lá no rolezinho do Matheusinho. Foi um audiovisual que a gente lançou, pagode ao vivo, assim, resenha. A gente aproveitou pra gravar essa inédita lá. Me chame, me chame. Tá maluco? Vambora, vamos fazer uma próxima edição. Vocês vão ter que estar lá presente. Por favor. E essa música, Cama Provisória, eu achei legal a história da música, o papo da música, a linha da música, e ela tem uma crescente, que é sacanagem também, né, cara? Sim, é absurdo, né? E aí tá só você e isso eu cantando. Os caras podiam ser bem os covardes no pagode, né? Ter humildade. Mas a culpa é deles. Chamar o pernante pra cantar. A culpa é do Suel e do Alain que fazem essas melodias, essas letras bravas aí, cara. Não dá. Eu ouço as músicas dele, eu falo, não, vou ter que gravar, pô. Não vai ter jeito. Vocês me mostram essas músicas, eu vou ter que gravar, pô. Então faz um favor pra mim. Canta ela. Vamos de Cama Provisória. Cama Provisória. Eu me prometi que hoje é pouco papo, muito você. Essa aqui eu vou ter que cantar um pouco mais alto, quer dizer, você é pro aqui. Você briga e me manda embora Só que não é só você quem chora Bate a porta e a gente se ignora Já passou uma semana inteira Era só uma briga passageira Viver sem paz por quantos dias mais Esse vai e volta eu não aguento mais Eu faço tanto e você tanto faz Eu me esforcei pro amor não enfraquecer Mas se terminar vai ser a última vez Por tantas vezes fiz as malas, cansei Basta um adeus pra nunca mais me ver Vai lembrar de mim de madrugada Vai sentir a cama mais gelada Quando eu sair jogando a chave fora O meu coração não é piada Pra me usar e rir da minha cara Não vou ser mais sua cama provisória Não vou ser mais sua cama provisória Essa dá até um suador, filho Meu Deus do céu Suar Não tem nem roupa pra isso Me faltaria um fraldo, senhoras e senhores Irmão, eu amo essa música Amo essa música, ama provisória Mas cara, você canta essa porra com uma facilidade danada Você que pensa, até suei aqui, filho Calma, calma Eu finjo bem Se eu tentar a nota mais baixa dessa música Eu me cago todinho Eu vi Todinho Vou te fazer um desafio Que desafio Vou te levar pra comer uma feijoada E depois cantar essa música E depois cantar essa música Rapaz, vou te falar Eu tenho um melhor Dá pra ir, pô, vambora Desafiar um atazinho Comer uma feijoada E cantar cama provisória Se ele conseguir, tu bota risco Não, mas eu prometo deixar a Unimed lá do lado de fora Tranquilão Te aguardando O apoio, né? Pô, tá maluco, filho Eu vou precisar O teu público não canta essa música Que isso, canta O pessoal fica assim, só Amarradão na música Mas do filho de cantar Canta, canta Só não canta na altura Mas canta Eu vou pro teu show pra te ouvir Vai lembrar de mim de madrugada Irmão, eu vou no teu show Eu fui a alguns Vou te chamar pra cantar essa comigo Aquele dia lá do Porto Suel Que a gente sentiu Você foi pra aquela parte de dentro Ah, cê Maneiro pra cantar Mas, mano Eu não consigo cantar uma música contigo Que isso, cara? Eu vou lá pra assistir Amarradão, cara Dançar com a Branca Vela de casa Aquele jeitinho, né? Mas, irmão Eu não vou pra cantar Aí como é que eu faço programa Durante a semana depois? Dá pra cantar sim, pô Dá pra cantar Irmão, parabéns Deus te abençoe Tamo junto, irmão Obrigado É um dom muito bacana Que você tem Mano, eu me amarro A gente vê cantando Aí você fica olhando Tem alguns cantores Eu gosto de cantor Pra vários cantores aí Mas tem uns cantores Que eu paro pra ver Mano, como é que tá fazendo aquilo ali Tem uns bagulho Mas meu irmão Caraca, mano Nem o coqueiro é tão alto Mas é bom É bom, é bom Não, mas você sabe que cantar alto Não é sinônimo de cantar bem Tem gente que canta Sim, não Tem timbre mais baixo Ai, eu tô falando do quê? Que canta absurdamente também É, lógico Entende? Vou evocar Emílio Santiago, quer? Você entende? Quer discutir esse assunto? É outra onda Exatamente Não, mas Zé Ramalho Pô, Zé Ramalho é absurdo Esquece Fagnes Seu Jorge Seu Gipoço Aí Chega, chega, chega Aí esse grave eu não consigo pegar Entendeu? Aí o grave eu não vou Aí não dá Tempo bom pra lá Mas não tempo bom pra cá Aí eu queria esse grave Eu não tenho também Aí seria completão, né, pai? Tá querendo muito, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pô Tu não seria um Brad Pitt da vida Com dinheiro e bonito? Aí não dá Não dá, não esquece O povo fala assim, mano Sacanagem Os caras têm dinheiro, não é bonito Como é que faz? Dinheiro só podia ser pra gente ver, cara Pra dar um jeito Verdade Vós também, pô Vós também A galera aí Não é Nem uma empuidinha Merece uma voz legal Empuidinha Pô, por exemplo Nosso amigo aí O Fornalinha O Fornalinha Nosso amassado Pô, se dá uma voz maneira Nossa amassada Esquece, tá de boa Agora, pô Não tem voz Cara, na fone ali Na percussão Esqueça tudo Monstruou Como é que você conheceu Essa música? Como é que essa música chegou pra você? Essa cama provisória? É Cara, o Suel que me mandou no WhatsApp A gente tava procurando música Pra colocar uma inédita no rolezinho E aí O Suel, mano O que você acha dessa música aqui? Essa música o Estilo X já gravou Estilo X lá de Nova Iguaçu Já gravou quando era Bastão a Deus Tem até no YouTube Pô, tiraram muita onda também Muito brabo a música Ruazinho cantando No audiovisual que eles fizeram Na praça Exatamente Muito brabo Ficou muito bonito também Mas eu não sabia que eles tinham gravado E aí depois que a gente gravou Que eu postei lá e tal E os moleques do Estilo X Falei Caraca, maneiro Você tá regravando essa música Aí que eu vi Que eles tinham lançado Mas ficou muito bonita a interpretação deles também Mas foi assim O Suel me mandou no WhatsApp Eu gostei da música pra caramba Aí ele fez uns ajustes na letra ali Que ele queria mudar Ele e o Alan E aí no final das contas A gente gravou Com o nome cama provisório Como é que eu vou cantar isso? Mano Tranquilo Eles só vêm com música assim pra mim, filho Eles só vêm assim, ó Isso daqui é batu, ó Vamos ver o que tu acha Eu falo Que isso, gente Espera aí também, né? Igual Suel me perturbou pra gravar Fui fiel, pô Do Pabllo Regravar Regravei a Fui fiel do Pabllo, pô Em pagode A gente regravou agora de novo Agora no audiovisual Ao vivão Tinha gravado no estúdio Esse tá fazendo até um desafio, né? É, exatamente Desafio Fui fiel Inclusive Lessa participou do desafio Cantando Fui fiel Tinei! Acredita Tinei! Pô Deixa eu agora o Fernandes Pra fazer o desafio Minha espécie, rapá Pô, vamos continuar a amizade Aí eu fico tentando Aí eu fico tentando fugir dessas paradas Aí vem Herculano Pô, faz aí o desafio Faz falta Aí eu peraí, cara Esse desafio dele é maneiro A gente tava quando começou a rolar Maneiro pra caraca Que doideira, irmão Mas esse teu aí Isso é loucura, não Isso faz falta é loucura, filho Só Indinho, Robinho, Vitinho Tu viu o vídeo? Vi, pô Como é que eu vou ver? A gente tava lá, mano Esse dia Só quem tem rinho É, só quem tem rinho Doideira total isso aí Matheusinho, Indinho, Robinho Não, a gente tava no aniversário do Swell O Vitinho inventou de fazer esse desafio lá E botou Aí a gente ficou cantando igual o maluco Esse desafio que faz falta Doideira Doideira Chega uma hora que a cabeça aparece Vai Explodir A chaleira começa a virar Dá não? Eu vou te dar um desafio Vai lá em cima, né? O Vitinho é absurdo Desafio aí antes da gente continuar o nosso papo Mas não posso? Vem devagar Quero que você cante uma música Da gospel que você curta bastante Caraca, rapaz Aquela música da gospel Você fala assim Pô, cara, quando eu tô assim Tem umas paradas assim Eu paro pra cantar ela E dou uma acalmada Ou então é homenagem pra tua mamãe aí Que é a música que ela gosta Ah, vou cantar uma Vou cantar uma Que eu cantava na igreja, realmente Vai ser a capela, né, mano? Não, dá pra fazer, pô Ninguém explica a Deus, tá ligado? Oh Tá ligado nessa não? Só o maior, eu acho É? Acho que é Ah, vai pegando aí nessa Pega a letra aí, cara Só mandar a letra aí Pega aí, por favor Na verdade não é só não Acho que é lá Nem lembro Deixa ele pegar ali Vai pegar ali pra fazer direitinho Pega aí, pega aí Não vou botar você, pô Aí vai dar ruim Pô, tu tinha um grupo gospel Tu não vai fazer isso Qual foi o primeiro show Que bateu o suador? Eu falei, mano Não vou subir não, hein? Putz, fala Tá, o primeiro foi numa participação, né? Que eu fiz com o Ferrugem no KM de Vantagens Acho que tinha 5 mil pessoas, assim Foi quando teve... O lançamento do DVD dele Foi o do dele ou não foi do Imagina Samba que ele abriu? Não, foi no dele Porque eu tava num desses Foi no dele que eu fui fazer uma participação Cantei uma música Flashback Com ele Ali, meu irmão Deu um desespero Ali deu um desespero E na Rio Sampa também aconteceu Isso foi bem no início, né? Assim que a gente começou a fazer um trabalho junto Mano Quando vi, assim Aquela multidão na frente Assim, mano Cantei no Garota VIP pra 70 mil pessoas Desesperador Na Arena Fonte Nova Pra 45 mil pessoas Foi desesperador Mas vambora A gente vai, vai seguindo Quando sobe no palco O nervosismo passa Até subir Samba Recife Samba Prime Samba Recife é sensacional Samba Prime é... Surreal, mano Surreal Filipe X Pô, loucura Loucura Caramba, mano Aí esses eventos assim Sempre que tem esses eventos E essa passagem com o Ferruge O que que houve que vocês decidiram Mudar o andamento da carreira? Não, aconteceu que O Ferruge sempre foi meu produtor musical, né? Muita gente acha que o Ferruge era meu empresário Mas o Ferruge nunca foi meu empresário Então é bom tu falar isso, galera Desmistificar algumas coisas O Ferruge... Todo mundo fala tudo Mas às vezes não para pra te perguntar A verdade O Ferruge era meu produtor junto com o Lincoln Lincoln de Lima Produtor musical Produzido meu primeiro álbum Produzido meu primeiro disco Lançado Álbum na medida Primeiro disco Produtor Lincoln e Ferruge Tava sem ninguém E aí quando chegou a pandemia Eu não fiz mais parte da Gold A gente encerrou o contrato E aí consequentemente O Ferruge já não era mais meu produtor também E aí comecei a fazer meus corres Na rua e tal Sozinho Com vendedor de rua Mas o Ferruge hoje, cara Na verdade desde sempre Ele sempre foi muito mais amigo Do que da parte profissional Sim, sim O Ferruge sempre foi um cara Que me deu vários conselhos Porque o Ferruge tá na pista Desde os 15 anos Desde a adolescência Já passou um sal Já passou um sal Então ele já passou por muita coisa Que ele sabia que eu poderia passar E ele poderia me aconselhar Então O Ferruge A gente era muito mais junto antigamente Porque, pô Fazia participação nos shows dele sempre Ele me levava pro Brasil inteiro Conheci muitos lugares Por conta do Ferruge Muita gente por conta do Ferruge Mas como hoje a gente não faz parte Do mesmo escritório mais Acaba se distanciando um pouco Mas o povo acha que a gente é brigado Muita gente fala Diz aí o que aconteceu entre você e Ferruge Mas não aconteceu nada, pô A gente só não tá tão junto mais Tanto eu sei que não é por aí Que eu te fiz uma pergunta Exatamente Não, meu irmão E a gente se fala Se fala de vez em quando no WhatsApp Esses dias eu fui chamar ele Ele falou Pô, olha o que eu tô ouvindo Eu tava ouvindo o meu álbum Que ele produziu Ele tava ouvindo na hora Que eu falei com ele Pô, saudades E não sei o que Aí, pô A gente tá sempre trocando essa ideia Sempre que dá Tá na correria dele também A gente não se encontra tanto É lógico Porque é mó correria O que ele tá fazendo também de corre É absurdo Exatamente Você também tá tentando o seu Exatamente Mas e aí Como é que foi essa Aí tu sai Para ali de sair da Gold Vai pro Limbo Toda vez que a gente sai de um lugar A gente passa, né Um salzinho Até encontrar um Começar uma correria na rua ali Também já passei por isso Mas a gente sai de um lugar Que a gente tá ali baseado E sai Pra ir ao banheiro Será que eu consigo Dar uma beijada rápida Claro que vai, pô Tem como? Vai, pô Vou deixar ele cantando Tem como mesmo? Sem caô? Eu tô muito apertado, velho Muito Qual o nome do programa? Muito Muvuca Ah, é isso? Então vamos falar rapidinho Fica só no cavaco Fica só no cavaco Fica só no gelinho ali Olha lá Que bonitinho Mas já tá pronto? Então Tá ali, ó Tá vendo? Gin na bica Então vocês vão conhecer Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Vocês vão conhecer Uma parada muito maneira Que esse doido Tá trazendo pra cá Da bica Explica um pouquinho Essa parada aí, meu papai Então, cara É uma ideia incrível do Lelo Queria agradecer de coração ao Lelo Você não botou o bagulho na telinha, né? Não, então Porque eles entregaram Eles entregaram agora Pô, lá em casa Eu vim trazendo na mão Pra cá A ideia é que começasse A partir da semana que vem Mas aí Já que já tá aqui Já que já trouxeram Eu falei Ah, vamos fazer Foi a primeira vez que você trabalhou, né? Primeira vez Primeira vez Fiz um esforcinho E aí, explica Como é que funciona Essa parada do da bica? Então, na verdade O que eu tô vendo aqui Que é da bica Tem o da lata Que é o gin Com licor de laranja Hibisco e limão Tem o de Ângelo Que é o gin Capil, limão Gengibre e limão E do Leme Pontal Que é o que a gente trouxe Que é o que a gente trouxe hoje aqui Cara, eu fui lá provar, né? Fui lá no conhecer a fábrica do Lelo Quem me levou foi até O Tolentino Grande amigo meu Que tá ajudando aí Nessa operação Obrigado, Tolentino, também Tolentino agora é o presidente Do Americano de Campos Espero que você faça um belo trabalho No Americano E aí eu tomei, experimentei Falei, cara É igual mate e leão da praia Só que com gin Então é um gin, né? Com mate artesanal Limão e hortelã É o da bica Você vai conhecer agora Aqui, nós vamos tomar um negócio Você não bebe Mas você bebe? Não bebo É o famoso drink on tap A gente vai experimentar O nosso apoiador agora Aqui daqui a pouquinho É o nosso primeiro dia Do nosso apoiador E a gente vai E o mais legal, cara O mais legal É que você pode pedir Tá essa chope ali em casa Então você liga lá Vendas.bicaontap.com E você pode pedir Pra fazer a sua festinha Aí sim É, aí você tá em casa Vai fazer um pagode Vai chamar nenhuma gata Vai chamar o teu amigo Resenha Tua família resenhazinha Você pega lá Drink on tap Drink on tap? É, drinks é linda Chama da bica Antes de tomar qualquer coisa alcoólica Eu pedi uma música aqui Que é nós Porque não é a nossa onda Agora eu voltei Tô leve Tô leve de novo Esqueça a bebida por enquanto aí Deixa a bebida por enquanto aí Desculpa, gente Tava muito apentado, Pedro Podia respeitar o momento Porque esse momento É de conexão Aí, deixa eu botar a letra Aqui de novo também Porque Faz a linha lá Nem sei É, original esse? É Vamos no original, né? Cara, essa música aqui O pessoal da igreja Me chamava Por essa música Ah, o Matheus Ninguém explica a Deus Porque eu só cantava essa música na igreja Porque Porque o pastor Ele gostava tanto De eu cantar nessa música Que sempre que ele me chamava Ele falava Não, canta aquela lá Ele botou até as notas aqui No bate-papo Já desculpa É, aí, ó É, porra Aqui Poxa, se eu tivesse vendo Ali, ó Aí, eu botou Aí Pô, sinto muito frustrá-lo Mas é em lá É em lá Mas é por aí O caminho tá por aí É em lá ele Ia ser safado Ia safado Ia safado É lógico, pô O cara coloca lá ele Até na música gosta É só fazer o lá ele Apontar pra cima É lá ele Vamos embora Meu pai, então é o seguinte Pega essa cena no seu coração Vamos parar um pouquinho Esse programa No nosso momento Quinta série Pra poder a gente absorver Um pouquinho dessa voz E dessa letra fantástica Espero que ela invada a sua casa E que se você não tiver Num dia muito bom aí Numa semana não muito boa Num começo de ano não muito bom Que essa música te invada também Né Se você tiver vendo esse corte aqui Em qualquer momento do ano Que esse corte seja Um ponto de mudança Da chave da tua vida Amém É isso Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus E se duvida Quando você tem uma chopeira Porque você tem chope Quando você tem gin É uma gipeira Uma ginqueira Ginpeira Ginqueira 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 Ginqueria Ginqueira Tá aí Aí você passou esse limbo E você encontra Como que você encontra o senhor Pra continuar esse trabalho contigo Como é que isso acontece Em que tempo rola isso Demora muito Isso foi no final da pandemia Dois mil e... Final de dois mil e vinte e um É, final de dois mil e vinte e um A gente decidiu realmente Fechar essa parceria Fechar esse contrato Começar a fazer um trabalho junto E aí eu lancei duas músicas Uma chamada aí fora do seu quarto E outra parou e pensou E aí logo depois A gente gravou o audiovisual O rolezinho do Matheusinho Que é um pagode ao vivo Que a galera curte aí A galera gosta pra caramba até hoje E eu gosto até de falar Do rolezinho do Matheusinho Porque muita gente acha Que a gente gravou o rolezinho Porque, ah, todo mundo Tava gravando um pagode ao vivo E a gente decidiu gravar também Pra ir na... No que todo mundo tava fazendo Mas não E se fosse? E se fosse também Tava tudo certo Mas o negócio que aconteceu Foi o seguinte Eu não tinha nada ao vivo No meu canal Não tinha nada ao vivo meu Só os clipes É, só clipes Só coisa bem fria na internet Então a galera não sabia Tudo muito produzido É, a galera não sabia Como era o Matheusinho no palco Se, pô, se era resenha Se o moleque era tímido Como é que ele era? Ninguém sabia Então esse rolezinho A gente fez pensando Pra esse lado Pra galera me conhecer Em cima do palco Pra melhorar a percepção comercial Da galera Pra entender o produto Dos contratantes Exatamente Pô, se eu contratar o Matheusinho O que é que eu levo Pra minha casa de show? Então, o rolezinho do Matheusinho É esse estilo que a gente faz É doce e sagada Exatamente E aí o rolezinho A gente conseguiu alcançar Esse objetivo Graças a Deus A galera curte demais A galera ouve A gente lançou em 2022 Mas a galera Tá ouvindo demais aí Até hoje Foi em 2022? Foi em 2022 que a gente lançou E a galera gosta demais A gente já fez dois eventos Do rolezinho O primeiro que foi Que a gente gravou Foi em 2022 Que a gente gravou De julho, né? Agosto Em julho e agosto Enfim, foi em 2022 A gente fez uma outra edição A pandemia aí, cara Eles resolveram encerrar Eu posso dizer que Hoje é o momento Que eu mais conheço A minha carreira E mais estou conectado Com a minha carreira Realmente Hoje Não que eu não Não que eu não estivesse antes Talvez naquele momento Você também não tinha Tanto amadurecimento Como tem hoje também Exatamente Pra entender qual era A dinâmica do negócio Deixa eu te falar Eu acho que a pandemia Foi o momento em que Acho ou não Tenho certeza Foi o momento em que Eu mais amadureci, mano Foi o momento Que tipo assim Foi forçado amadurecer Foi, exatamente Porque a minha carreira Como o Ferrugem Me conheceu Bem no início da minha carreira Eu pulei algumas etapas No início, né? Eu não fazia aquele Pega ratão ali de início Que a galera Pô, tem uma galera Que tá há anos nisso E não consegue uma oportunidade Que eu sei o tanto Que é difícil E o Ferrugem Me conhecendo Já me colocou Numa visibilidade diferente Então eu pulei Umas etapas ali De início Mas que também Não tem como a gente pular Porque o pagode Você sabe como funciona Você tem que seguir Um script Se você não faz aquilo ali Você tá Se você pular uma etapa Você tá indo errado Tem um processo E aí acabou Que na pandemia Eu precisei fazer Esse caminho Que eu não fiz lá no início Entendeu? Na pandemia Quando as coisas começaram A acontecer ali Uma casa abria Pessoal sentado Com limite de pessoas E tal A gente começou a fazer Esses eventos E aí que eu comecei A fazer aquele percurso Que eu não fiz no início Dessa etapa Que eu pulei Então eu posso dizer É que mano Na pandemia Foi o momento Em que eu mais amadureci Na minha carreira E profissionalmente Falando assim Que eu conhecia A galera Que eu não conhecia Ninguém Por você ter um escritório Grande na sua frente Você acaba não resolvendo Tantas coisas A galera resolve por você E você vai lá Faz o show Grava as paradas Exatamente Vai lá Só bota o beijão Como dizer que a rua Faz vagabundo E você Não era vagabundo Você não tinha Vagabundade da pista Isso aí Você não tinha Eu vim de outro lado Eu vim da igreja Mas independente De onde você vem Porque teve outros aqui Que a gente teve Esse comentário aqui Que pô Deu um vapo Foi pro ápice E aí não teve A etapa De Disso tudo Por exemplo Vou te dar exemplo A gente trocou a ideia Até no Cantão Mihala Que vai pro ar também Foi com o Renatinho O Renatinho Ele saiu do nada Já caiu No Sociedade do Samba Numa época Que a Sociedade do Samba Tava gigante Que o cantor Saiu do nada E aí Entrou naquela loucura Lá logo depois Ele se viu perdido Numa carreira Que ele não tinha noção Como fazer Então assim Talvez Esse processo De amadurecimento Seja importante Pra todo cantor Todo músico Inclusive Mas principalmente Pro cantor Porque o grupo Em si Os músicos Que tão ali segurando ele Depende da vagabundagem Do cara Total Porque nem sempre Que o grupo Tá preparado pra dizer Vai por aqui Vai por ali Você tem um diretor Que muitas vezes Ele fala pra todo mundo O clima tá aqui Sim De repente ele agiu Ele para pra perceber Eu não vi uma vírgula Mais rápido que você Porque ele tá na rua É vagabundo A gente é disso aí A gente viu Um montão de cantor Bom pra caramba Não acontecer Sim Porque os caras Não tem a vagabundagem Como o cara era muito cantor A galera era mais protegida Que deixava o cara Entender por isso só Então mano É que eu falo assim Quem vive de mim hoje Não vai saber nunca Fazer um arroz E o arroz não é difícil Mas tem um processo Pra fazer o arroz Você tem que botar água Pra ferver Você tem que lavar o arroz Agora não precisa mais Lavar o arroz Foi o que eu te falei É até estranho a gente falar Mas a pandemia realmente Foi importante pra mim Pra caramba Demais Pra muita gente Porque esse momento aí Foi em que eu mais amadureci Mais entendi como funcionava tudo Na minha vida Na minha carreira E no mercado da música Porque eu não conhecia nada Ali que eu comecei a entender Hoje eu entendo Como funciona Óbvio a gente tem sempre Coisa pra aprender Mas irmão Hoje sim eu sei Como funcionam as coisas Antigamente eu não sabia nada Eu era zerado Então mano Mas esse E doeu o processo Depois de você Sempre O momento de aprendizado De repente é o mais doloroso Mas é o mais prazeroso Pós-aprendizado E é o mais importante também Porque você cria Cria raízes né mano A famosa casca da ferro É não tem jeito Você começa a entender Coisas que são Você não leva coisas Pro pessoal São coisas que acontecem Pro profissional Tem muita gente Você diria então Que hoje é o momento De lá pra cá É o momento mais agudo Mais importante da tua carreira Com certeza É o momento em que Eu mais tô maduro Na minha carreira E feliz também Porque eu tô por dentro De tudo que acontece De todas as decisões Do financeiro A música Eu tô por dentro De tudo que acontece Então hoje Eu posso dizer que Eu tomo conta Da minha carreira Junto obviamente Com uma equipe Que tá por trás Da Lalaia Music Que todo mundo Toma conta Da minha carreira junto Mas hoje eu posso dizer Que é o momento Mais importante Mais feliz Que eu tenho vivido Na minha carreira Porque eu sei Cada passo que a gente vai dar A gente planeja Com muita calma Tudo que a gente vai fazer E com muito carinho também Inclusive esse audiovisual Que a gente gravou terça agora Foi planejado na correria Foi correria Mas foi com muito carinho Acabou chovendo no dia Mas a gente resolveu E vambora Não pode parar Colocamos as tendas E no final das contas Ficou bonito pra caramba Do mesmo jeito E é isso É só não parar Vambora Vamos cantar mais uma Vambora Vamos pedir pra ele cantar Vamos lá Já que você foi lá Pra Lalaia Falou de Suel Então faz uma música Do Suel Que você gostaria Que essa música fosse tua Vou fazer uma então Que eu gravei Que é dele Me namora Mas essa que você gostaria Que fosse tua Claro Gostaria Suel e Alan Lima Me namora Vambora Tô sem jeito Ontem não quis te amar Hoje eu te quero de novo Tô pedindo pro meu corpo Não querer mais teu corpo Pode até parecer Que não tô te levando a sério Eu confesso Não tá certo Eu tentei dar um basta E não voltar atrás Nunca mais Eu jurei Que era fácil Te deixar em paz Quando vai Cai a ficha Que eu amo você Eu sozinho Querendo te ver Reconheço Que não sei perder Me deixa te encontrar Só pra falar de amor E desembarassar O que nos separou Me namora Me namora Tô pronto pra falar O que quiser ouvir Se é pra você voltar Eu vou te assumir Me namora Me namora Abre a porta Tô sem jeito Tô sem jeito O que o Fernando já fazia Desde o início Um cantor Ou uma música Que você Na sua carreira inteira Não precisa ser do pagode Uma música que você gostaria Que fosse tua Esquece que essa música Não é do cara Que ele criou Que ele foi o compositor Que fez Esquece tudo Tava lá sentado Canetou a música Essa música Essa música é minha Qual que você gostaria Não precisa ser do pagode Uma música Separação José Augusto Eu amo essa música Eu amo essa música É porque a gente Fala normalmente aqui E todo pagodeiro Vai pra uma linha Sorriso maroto Rio hoje Delo Aí é sempre importante saber Sim Não Eu também gosto demais Desses caras que você falou Mas já que você falou Uma fora do pagode Mas o pagode já regravou O Exalta já regravou essa música Só que eu gosto muito também Da versão do José Augusto Cantando Separação Então vambora Vambora Melhor assim A gente já Não se entendia Muito bem E a discussão Já era a coisa mais comum E havia tanta Indiferença em teu olhar Teu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já Não tem amor Se os teus desejos Já não me procuram mais Se na verdade Pra você Eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria Que você Fosse feliz Que outro Consiga Te fazer O que eu não fiz Que você Tenha Tudo aquilo Que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais Meu coração Antes que eu morra Me humilhando De paixão E me ajoelho Te implorando Pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Pra aprender Como esquecer Você 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 Essa música é sacanagem Esquece Já que você falou uma que eu queria Era essa daí Essa música é sacanagem Tá sem pedido Isso é um absurdo É Deixa eu mais um tempo aqui Pra eu te mostrar mais um compositor Fica a vontade Bora mais um papai Esse é o nosso amigo Ricardo Sambista É isso? Olha o Caeto de novo aí É Caeto Brabíssimo Caeto tá em tudo Na interpretação do nosso monstro Caeto Esse outro compositor muito bacana Que tem uma pegada Toda Rebuscada Com coisas diferentes Com lúdico né Com lúdico na caneta Você vai perceber que esse tem a diferença Um tom né Mais imaginativo E muito legal também Fabinho Sambista A partir de agora A gente vai curtir Esse compositor incrível Na interpretação do monstro chamado Caeto Galera O compositor que eu tô trazendo aqui hoje Se chama Ricardo Sambista Anota esse nome aí Que o homem é diferente O homem é diferenciado O nome da música é Desilusão Do fundo do meu coração É uma das músicas mais bonitas Que eu já ouvi na minha vida Vai ter esse privilégio de ouvir essa música agora Se liga aí Ricardo Sambista é o nome do Poep Difícil é aceitar que tudo acabou O que era pra ser um contatinho Mas o sentimento elevou Fui em busca de amor De paixão e de carinho Os fins de semana com você Foram intensos não dá nem pra decifrar E por um motivo aí E por um motivo aí qualquer Você meteu o pé Bateu asas e quis voar Será que existiu amor entre nós? Se a gente poderia seguir mais além Se sentia prazer em ouvir minha voz E desejando um bom dia E desejando um bom dia se estava tudo bem Será que algum dia vamos reencontrar Afim de reparar toda essa confusão Tudo foi de repente Bagunçou minha mente Pois nesse mundo ninguém quer viver Desenvolvimento 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 Será que existiu amor entre nós? Se a gente poderia seguir mais além Se sentia prazer em ouvir minha voz E desejando um bom dia se estava tudo bem Será que algum dia vamos reencontrar Afim de reparar toda essa confusão Tudo foi de repente Bagunçou minha mente Pois nesse mundo ninguém quer me ver desilusão Sensacional É uma tirada boa, né? Muito bom, mano, muito bom mesmo Pô, eu fiquei agora querendo gravar mais um audiovisual Tem que gravar mais um agora Tomara que ninguém pegue essas músicas aí no próximo Ricardo, obrigado pelo carinho de confiar na gente E de poder ouvir desse craque da voz aqui Um comentário tão bom Sinal que a gente tá fazendo uma coletagem legal Porque eu faço questão também de trazer coisas que são legais Porque nem tudo que a galera manda pra gente Dá pra colocar aqui Porque pode criar um constrangimento Às vezes de você comentar uma parada que não seja real Eu quero que você ouça uma parada que você... Muito boas músicas, mano Que bom Muito boas músicas Acertamos mais uma? Pô, esquece Vocês não erram nunca, senhor Vocês não erram nunca E aí, quer provar o bericotinho? Bora, vamos provar aí Vamos Chegou a hora, né? Chegou a hora, moleque Nenhum dos dois não O Lessa parou de beber Eu parei de beber, eu bebi Ele bebeu, parou Amém Eu tô numa dieta braba Irmão É a dieta do engorda aqui Tu engordei, agora tem que emagrecer, irmão Eu tava rolando o dia do hambúrguer direto ali em casa Pô, isso daí eu amo Ixi E eu que não bebo, imagina Quem não bebe só come, irmão Você que pensa Por isso que eu uso blusa larga A barriguinha tá aqui, ó Você que pensa Eu finjo bem Isso daqui é tudo GG Oversize GG O Suel tá... O rapaz Fazer um copinho Olha isso, velho Suel te ama, meu Olha isso, velho Vou te levar lá pra minha academia Botou o gelinho Tá cá na sauna Botou o gelinho, ó Na bica, ó Bora Que isso, moleque Bem demais Maravilha Pessoal da bica, obrigado aí Hoje nós temos no cardápio Gin, mate artesanal, limão e hortelã É do Pontal Do Leme é o Pontal, é, mano Leme é o Pontal Tem água pra você Vamos brindar aqui vocês com água E a gente com besteira Aquele gizinho Não tem jeito Aí, ó, bica Obrigado, tá? Alô, Lelo Alô, Tolentino Bom jogo Bom jogo Energético você toma, né? Energético eu gosto Traz um energético Traz um Vral aí, por favor Vralzinho eu gosto Vralzinho eu gosto Traz um geladinho pra eles Vral e eles Tem que ser o tradicional pra mim Tradicional pra mim Vral é bravo, né? Esquece Bravou demais, não Bravíssimo Vral é Vral Não tem jeito Tava lá no meu audiovisual, pô Vral, pô Esquece Tem que estar lá, pô E o melhor de tudo que agora A partir do meio do ano Deus quiser Tá mudando agora a nova A nova cara da lata A brand nova Vai vir agora alguns sabores novos, né? Aí sim Então eu não posso falar Eu fico aqui nervoso Vai continuar o melancia Vai continuar o tropical O sugar free e o tradicional E estão chegando aí três novos sabores Brabo É, volta com a gente aqui E não larga não Tamo junto Fabão, Tony Rapaziada toda Léo Valença Vai lá aí Qual é, Léo? O moleque tá na escola cheia Caraca Acordei tarde hoje, cara Inocentão Caraca, é bobão aqui, mano Aí, ó Taca-lhe Vral, meus meninos Tchau, tchau Eu aqui, bobão Só pra descontrair Tomou um Vral sem querer Eu tomei um Vral de bobeira aqui Cadê o Vral, cara? Pega aí Aqui, ó Joga pra mim Só que eu gosto E eu bebo na lata Eu gosto de beber na lata Então vamos brindar, né, cara Você gosta de beber na lata Vamos brindar aqui Vamos brindar aqui, ó Eu gosto de beber na lata Vamos brindar aqui Segura aí Vamos brindar Ó, Vral Vamos de Vral hoje, porque Vral neles, hein Precisa de energia, né, papai? Vral neles Não é bagunça, tá? Isso aqui é uma piada, pô Geladinho Maravilhoso Não, é piada É piada Coisa linda É de verdade A mão chega com a gordura O mercado, ele Há muito tempo Ele vem, né Uma necessidade de um De um energético De um energético Pra competir Com os outros, né E, cara E de qualidade É, então Aí você vai provando É enjoativo Aí você prova um outro Gosto muito desse Cara, mas o Vral Simplesmente, cara Chegou pra ficar Gosto demais É absurdo O produto é absurdo Vou te fazer uma pergunta Como é que foi a montagem Desse audiovisual? Como é que vocês pensaram nele? Como é que foi a captação De recursos pra isso? Que não é barato Fazer um audiovisual bem feito Sim Então Eu tava, inclusive No dia que vocês estavam Montando as bases Lá na R2 Eu tava do lado 2R, 2R 2R, isso Sim Tava fazendo o Cantalmihala Do lado ali No Leandrinho A gente tentou até que vocês Fossem lá cantar uma Rapidinha Caraca, eu não sabia Eu nem sabia Eu nem sabia Então O nome do audiovisual É do jeito que a gente gosta Nesse audiovisual A gente tentou reunir Coisas que realmente Fazem parte do meu mundo Do jeito que eu gosto Aí tinha lá Na cenografia Videogame Footmesa Hambúrguer Tudo relacionado Ao meu mundo Tudo que eu gosto Tudo que eu gosto Aí tinha uma mesa De footmesa lá Infelizmente eu não consegui Rolar o footmesa Por conta da chuva Mas a gente tentou reunir Todos os meus gostos Dentro desse audiovisual Futebol Tinha uma camisa do Brasil lá Que eu sou muito fã Do Neymar Sou botafoguense Tinha uma camisa do Botafogo lá Mas vamos deixar isso quieto Botafogo deixa pra lá Então nesse audiovisual A gente tentou reunir Teu vento caiu A gente tentou reunir Todos os meus gostos Da minha vida pessoal Nesse audiovisual Porque a gente realmente Precisava trazer A minha identidade Pra esse projeto Pra ver com Realmente com o título Do Exatamente Do jeito que a gente gosta E aí a gente também pensou Na paleta de cores Bem verão Que em janeiro Início de ano assim Bem verão Gravamos músicas Pra frente também E não só românticas Tem bastante romântica Mas tem umas 4, 5 Pra frente A gente gravou 12 músicas Em relação a captação Do investimento Pra isso Foi Lala a music É a gente dos shows Do nosso shows E fazendo o nosso caixa É a gente mesmo É a gente Hoje eu não tenho gravador ainda A gente sobe pela Verge Music E pela GH Records Só que ainda Não faço parte De uma gravadora Realmente A gente só sobe A gente só sobe Por eles Exatamente Aí os O investimento É todo nosso mesmo Tudo pela gente E aí a gente gravou Meu bolso produções Meu bolso Nosso bolso produções É E é isso Correria de show E a gente vai pegando A grana O investimento Pra fazer o nosso corre Se não Se a gente ficar esperando Não vai fazer nunca Em que momento Você acha que está A tua carreira Vamos lá Olhando profissionalmente Se não fosse você Se não fosse tua carreira Eu te pergunto assim Anderson Como é que está a carreira Do Matheusinho O que você acha Da carreira do Matheusinho Nesse momento O que você diria O Matheusinho Ele está num momento Em que está em ascensão Ainda mais A gente lançou O rolezinho do Matheusinho Que é um pagode ao vivo Que é um estilo Que a galera está curtindo demais Hoje O pagode ao vivo A gente está elevando O nosso nível comercial Com projetos novos Que a gente está fazendo Estamos com música Tocando na FM Dia Fui fiel agora Tocando Rolando pra caramba A gente vai botar A versão ao vivo agora Começando a fazer Shows maiores Então a galera está Curtindo demais O nosso trabalho Muita gente chegando Para acompanhar mais O meu trabalho Então como eu te disse Eu posso dizer que hoje Eu estou no melhor momento Da minha carreira De coração Quem vê de fora Eu acho que já pode Até imaginar Que vê no meu Instagram Muitos projetos Que a gente tem postado Divulgado Você sente que está diferente De tudo que você viveu Total irmão Total Pô a gente teve participação Do Rony do Tanamente Nesse audiovisual Teve participação da Gica Davi Quaresma Que esteve aqui Agora de novo Ultimamente E Luquinhas Meu irmão Luquinhas Luquinhas com K Luquinhas com K Beijo Luquinhas Brabíssimo Todo mundo já veio aqui Isso aqui está melhor Que o Jô Soares Esquece Só tem um preto Aqui no comando Que é um maluco E um playboy É café com leite Papai É café com leite Seu playboy Favorito Mas em relação De gude no carpete Eu peguei Gude na areia ainda Eu peguei na terra Eu peguei na terra Eu joguei também Eu também Joguei no carpete Claro Mas joguei na terra também Mas em relação A minha carreira Irmão Óbvio que a gente Sempre quer mais Mas eu posso dizer Que hoje eu estou No melhor momento Da minha carreira Estou longe de alcançar Os objetivos Que eu sonho Eu sempre costumo dizer Que o meu maior sonho É gravar um DVD Num estádio lotado De gente As pessoas cantando As minhas músicas As pessoas cantando As minhas músicas Composições Se Deus quiser As músicas que eu lancei Que não são regravações E obviamente Melhorar a vida Da minha família inteira Porque eu tenho Esse sonho Meu primeiro sonho Fora música Melhorar a vida Da minha família Dar uma condição Melhor para os meus pais Que meus pais Lutaram demais Para me dar uma educação Boa Para minha irmã também E eu sou muito grato Por tudo que eles fizeram Por mim E eu quero De alguma forma Retribuir Todo esse apoio Esse carinho Essa educação Que eles me deram Para minha irmã também Que sempre esteve junto comigo Por ser mais velha Sempre me ajudou Em muitas coisas E obviamente A família da minha esposa Todo mundo Todo mundo que está em volta É todo mundo E qual o nome Do pai e da mãe? Do meu pai e da minha mãe? Vladimir e Lucy Só que o meu pai É mais conhecido Como cigano É Só um apelido Ele não era cigano não Até hoje eu não sei Por que o apelido dele É cigano Me chamam de ciganinho Os amigos dele Me chamam todos de ciganinho Vladimir e Lucy Aí você Larga o brinco Desse jeito aí Tudo que ia se chamar De ciganinho Não tem como Meu pai estava lá no audiovisual Na gravação Chapando horrores Botamos um choppinho Na mão dele Ele ficou todo bobo Então teu pai não é Rogério? Não, meu pai não Só tua mãe? Só minha mãe e minha irmã Mas eles continuam juntos? Sim, sim Caraca Que loucura Sim A vida inteira sim Estão casados há Estão casados há 30 anos Eu acho que é 30 Sei lá Acho que é 30 30 ou 40 Sei lá O importante é ter o respeito Sempre agita lá De louvando o outro Aí chega Estressa minha mãe um pouquinho Minha mãe dá uns gritos com ele Tá tudo sim Já fica mansinho E é isso Cada um A gente manda em casa Sim senhora Tá tudo bem E vamos pro cantinho A gente rapidinho Vamos pro cantinho Deixa eu te falar Falando do meu pai Eu gosto muito de falar dele Porque o meu pai já teve um sonho também De viver da música E do futebol Meu pai Esse sonho começou com ele Dos dois lados E aí hoje Eu poder Proporcionar Uma vida pra ele Dentro da música Mesmo que Que ainda não tenha alcançado Os objetivos que eu busco Já é maravilhoso Porque eu vejo ele Nesses momentos de gravações Assim Ele esteve no Rolezim também Quando a gente gravou Inclusive sai nas filmagens Aí o vídeo dele Com o olho cheio de lágrima Cantando minha música Deus Quando veio você O olho cheio d'água Meu pai cara Eu posso dizer que é o meu fã Número um Meu fã número um Eu chego na casa dele lá Ele tá com um fonezinho No computador Ouvindo o Rolezim O tempo inteiro É um cara que mano Torce demais pelo meu sucesso Tá sempre comigo Que maneiro Se ele pudesse Ele ia em todos os shows Gosta demais De coração mesmo Gosta muito mano Então nessa terça-feira Que a gente gravou agora O audiovisual Poder ver ele lá feliz Curtindo o momento Não tem preço Mano não tem preço É maravilhoso E poder proporcionar Por isso que eu falo tanto Que eu quero proporcionar Uma vida melhor pra eles Em relação A vida pessoal deles mesmo Não só Relacionado a música Porque mano Eu sou muito grato Por tudo que eles fizeram Por mim Então se um dia Se um dia não Tenho certeza que eu vou conseguir O dia que eu conseguir Proporcionar isso Pra mim vai ser incrível Cara eu vou te falar assim Eu entendo que você tá falando Do teu pai Porque Pô cara Meu pai Né Meu pai Era um broncão Né Meu pai Era um cara Hoje em dia Um bobão Um cara mais Mais emotivo do planeta Mudou da água Pro fim Já o meu pai Já é emotivo Pra caramba Mano não esquece Meu pai Falou meia dúzia E eu puxei meu pai Eu sou emotivo demais Jogão bruto Sabe Bruco Mão de lixo Pegar um vinho Aqui com a mão Com o outro E pá Eu não sente nada Nada meu irmão Casca de crocodilo Mas hoje então Cara Ele é um dos meus Maiores fãs Às vezes ele fala Coisa do programa Que eu nem lembro Que rolou Isso é muito doido E ele vem falar De programa Ele acompanha Isso é muito doido Você é muito maravilhoso O meu pai vê tudo Meu também Vê tudo Eu sei que você Tá falando E a vontade De fazer melhor Quando ele tá perto É até muito louco Exatamente Toda vez que ele Sinaliza aqui Tô ao vivo Porque ele sai do trabalho Vai assistir em casa Aí passa Perturbando Então assim Eu sei como é que é E é muito gratificante A gente saber Que a gente tá Fazendo algo Que os pais Nos nossos pais Seguram Exatamente Eu fico muito realizado Só de ver que meu pai Tá feliz me vendo Seguir esse caminho Que ele sonhou Também um dia E poder proporcionar Essa vida pra ele Pra mim É maravilhoso Por isso que eu fico Sempre que ele tá presente Eu fico muito feliz De falar dele sempre Eu falo Pô gente Aqui tá meu pai presente Senhor cigano Faço muito barulho Com meu pai É por causa dele Que eu tô aqui Em cima do palco Ele que foi Minha primeira influência Dentro de casa Então eu sempre faço Essa mãe fica com o Silvio Não fica nada Minha mãe é tranquilaça Minha mãe é tranquilaça Ela fica feliz É do coque Irmão Esquece Esse bagulho é doido A minha mãe Quer que eu esteja feliz Se eu estiver bem Ela tá bem também Minha mãe é tranquila Exatamente Minha mãe só quer que a gente esteja bem Ela gosta de eu ver De ver eu conquistando as coisas também Tá sempre orando por mim Cara E o amor da tua vida Como é que isso te melhorou O amor da minha vida? Como? A minha esposa? Ah tá Você tava falando da minha mãe ainda Cara A minha esposa Ela chegou Na minha vida Assim que eu comecei A cantar pagode No meu primeiro show Com o grupo A gente postou um vídeo E aí ela curtiu esse vídeo Eu comecei a conversar com ela A partir dali Irmão Isso aqui Eu já conhecia ela Eu já conhecia Não conversava Mas conhecia de vista E aí quando A gente começou a conversar A gente começou a ficar E tal Começamos a namorar Estamos desde 2017 Até hoje Hoje Ela cuida da parte financeira Da minha equipe Ela tá dentro do nosso projeto Realmente Dentro de tudo Ela tava lá no audiovisual Uma correria Resolvendo um monte de coisa Mano Ela é um alicerce absurdo É um pilar muito importante Na minha vida Então Uma música pra ela Vamos lá Deixa eu pensar numa aqui pra ela É Se existe uma música Que pode definir O teu sentimento por ela Qual seria? Vou melhorar Tudo mudou Tu lembra dessa? Lembro nada Mas eu vou pegar Você vai pegar pra fazer bonita Eu vou Eu vou mesmo Eu poderia até fazer ainda bem também Só que Como a gente já cantou Eu vou fazer Tudo mudou pra ela então Deixa eu ir embora Meu amor Te amo Deve estar assistindo agora Ah Duvido que não Amo você Deixa eu ver se ele tá falando alguma merda lá Não A minha também fica aqui e esquece Não tem como A Ritinha Da Austrália A Ritinha Eu sempre esqueço de onde você tá Inglaterra ou Austrália A minha também Todo programa ela é fanzaça Beijo meu amor Te amo Minha filha e minha esposa ficam lá na telinha olhando Né Tipo assim Que não dê nada errado O final de conhecer a minha É A gente boa A beleza Aquelas coisinhas românticas Então agora A música que define Sentimento desse vozeirão Pro amor da vida dele Que Deus fez esse encontro acontecer A internet ajudou É Ajudou mesmo E aí ele tá cantando pra ela Qual o nome dela? Linda Linda Ó De Mateuzinho feio pra Linda Ela tá mandando mensagem aqui Deixa eu ver E Caiu Pins Tô assistindo sim Te amo Caiu Pins Vambora O Mateuzinho feio pra Linda Amor da vida dele Vambora Tudo mudou Tudo mudou Depois que eu senti O sabor De um beijo com tanto amor Que você deu em mim E nos teus braços Vive o encanto Que eu nunca imaginava Você me iluminou Quando eu não mais sonhava Oh, 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 oh Você mostrou O que eu nunca vi E com carinho explicou O que eu nunca entendi Que eu tinha tudo Eu não tinha nada Amar é o que eu mais precisava A tristeza acabou Agradeço a você Tudo aquilo que eu sou Antes de te encontrar O mundo não tinha cor Quero te dizer Teu amor mudou Minha vida Amo você demais Te peço por favor Pra me prometer Que nunca vai ter despedida Vou contar Tenho medo De ficar um segundo Sem ti Tudo mudou Depois que eu te vi Agora sim Que isso Tudo mudou Ela deve estar toda vermelha em casa Aquela envergonhada Não pode fazer isso com ela não Nem nem não fizeram ainda Não, só tem uma cachorrinha Então hoje vai rolar Depois de sete anos Ela só tem vinte e três anos Cara, calma Eu tenho vinte e sete Calma, a gente é muito novo ainda Caramba Tem muito trabalho ainda pela frente Depois a gente pensa em vir Já tá trampando na correria contigo Lado ao lado Maneiro pra caralho Desde antes Desde os vinte, vinte e um Linda, queria te dar os parabéns Cara, porque Uma mulher a gente sabe Principalmente quando a gente Tem uma religião que nos edifica A gente sabe que a mulher Edifica nós homens A gente é capaz de muito mais Quando a gente tem alguém Muito bacana do nosso lado Que nos apoia Com certeza Que nos escora nos momentos Que a gente tá pra ir pra um lado Pro outro E que enxuga nossas lágrimas Quando os olhos estão Todos empossados Nem fala E fala assim Pode chorar que eu tô aqui Porque o importante pra gente Não é a pessoa que fala assim Não chora Mas é a pessoa que fala assim Mano, o lenço já tá aqui Vambora Pode chorar que eu tô contigo Exatamente Ela é exatamente assim Ela é uma mulher muito forte, mano E ela é Ela sempre Pega os problemas pra ela, né Então ela fica Muitas das vezes Sobrecarregada com as coisas E eu sou muito da paz Sou muito tranquilo Avoado E aí quando existe um cara Até vi num outro podcast Acho que era Boca Rosa Falando isso Quando existe um cara Muito avoado dentro de casa É porque existe uma mulher Que tá louca da cabeça Porque ele sabe que tem uma mulher Pra resolver as coisas E é por isso que ela É meu alicerce Ela que comanda tudo Se não fosse ela, irmão Tava perdido de coração Inclusive no dia do audiovisual Que choveu Caiu uma tempestade A semana inteira A gente tava aqui Foi ela A gente tava aqui Foi ela que me tranquilizou, irmão Porque eu tava desesperado Naquele dia Falou Meu Deus, o que vai acontecer? Eu chorando de desespero Ela falou Calma, tô contigo Vai dar bom Deus tá com a gente Vai ser da forma que tiver que ser E vai ser da melhor forma possível E realmente Aconteceu da melhor forma possível Ficou lindão E se divertiu a Vera Me divertiu pra cacete Eu vi, eu vi E detalhe Eu quando vejo Um cara que eu gosto Te amo, meu amor Te amo muito Antes de dizer que eu gosto Tá fazendo audiovisual Alguma coisa assim Eu não gosto de ver As postagens Que tá no perfil dele Aquela ali normalmente A equipe tá fazendo É Que o pessoal faz Eu gosto de ver O pessoal faz E dá pra ver O quanto você tá Se divertindo ali Muito, mano E isso é que é legal No audiovisual Vender o astral do cara A energia É muito importante Você tá à vontade Com o que você tá fazendo, né Você tá satisfeito Com o que tá rolando Linda, da próxima vez Por favor Manda assim Vem, negão Vem, vamos curtir Esse moleque aqui Chama a gente, pô Caraca, me perdoou Você me perdoa? Você me perdoa? Não, agora vocês estão comigo Em tudo que eu vou fazer, pô Esquece Pode contar com a gente sempre Vai ter muita coisa Pra gente fazer junto Amém, amém Eu sou um torcedor Nato De quem tem o dom Que você tem Você é um dos caras Que eu acompanho Desde quando surgiu Pô, que maneiro, mano Eu nem lembro Desde quando assim Que, mano Eu curto teu trampo E eu acho muito maneiro Como eu te falei assim Eu falo isso Pros cantores Alguns cantores aqui Eu tenho Eu sempre falo isso Cantar é muito gostoso Tem uma porra da gente Que canta Tem um Que são animadores de eventos São maneiros pra caraca A gente sabe Tem tudo O pagode cabe isso Permite isso O pagode permite Que um cara Que cante minimamente Tenha sucesso Porque o pagode Ele é popular É, porque não é só cantar Não é só cantar Tem que ter É outra parada Na verdade Hoje em dia O que menos conta É você cantar Se você consegue levar Pra outro lado Você consegue se dar muito bem Vou te dar exemplo Você falou que teve A participação de uma amiga minha Que eu sou apaixonado Que é minha lourinha Lá da minha comunidade A Gica Ela foi Ela é detonada Na internet Minha irmãzona Eu falei pro pessoal assim Cara Vocês não tem noção Vocês acham Que a pessoa tem que ser Um passarinho nato Pra poder fazer sucesso Não é isso Não é isso que faz Um grande Um artista Cada artista Tem sua identidade Exatamente Ela tem uma coisa O negócio é que as pessoas Querem comparar Um artista com outro Uma voz com outra E ela tem uma coisa Que um montão de gente Que tem um vozerão Não tem Que se chama carisma Muito Ela quando chega Ela ilumina o lugar Não esquece Eu sempre falo isso pra ela Você tem uma parada Que você carrega Uma alegria com você Mas esse é o grande problema Onde você chega Mas esse é o grande problema Onde ela chega É essa alegria É essa luz que atrapalha Exatamente Que machuca os outros Irmão Onde ela chega O bagulho fica diferente Essa menina tem uma energia Uma alegria Absurda Minha avó diria o seguinte Minha avó sempre quando me via E quando se despedia Ela fala assim Que meus bons olhos te vejam Que os bons olhos te vejam Porque Tenho muitos olhos ruins Que estão te olhando ali É muito Eles procurando o seu pior E minha avó pedia sempre Que os bons olhos me olhassem E isso Até hoje Eu entendi Desde o primeiro momento E hoje eu falo a mesma coisa Pra minha filha E quando eu encontro Um filho de alguém Que sabe Nasceu E tá ali bonitinho Vejo um montão de gente Que às vezes olha assim É bonitinho Teu filho Os meus bons olhos te vejam Que os bons olhos te vejam também É isso Me conta Deixa eu fazer uma pergunta pra ele Como é que surgiu O nome Mateuzinho Qual foi a decisão Que assim Vou construir agora A minha carreira É mas só um minutinho Lembrando que tem uma braba Também nos assistindo Que é a esposa do meu playboy Irra lá Ela não perde uma A dona Cindy A braba Uma mulher poderosa Ela perde uma Beijo Que também Está mudando um cara Está edificando um cara Isso é maravilhoso Uma pipa voada maluco Que está transformando esse É verdade Uma pipa voada É verdade Desculpa te interromper Nada que isso Obrigado Então mas assim Porque assim Nesse momento da vida É muito difícil A gente fazer uma escolha Vamos escolher o nome Vamos escolher Agora vai ser banda Vai ser eu Eu vou sair aqui Como é que foi essa Na verdade Pra mim foi muito fácil Porque sempre foi meu apelido Desde a infância Mateuzinho Porque eu sempre fui baixinho Sempre fui o menor da turma Da escola Então naturalmente O pessoal já me chamava De Mateuzinho Quando eu comecei A minha carreira A gente até pensou Se não era válido Sei lá Ser só Mateus Ser alguma outra coisa Porque tem muito hinho Já né Mateus Mateus Frebel Frebel Então Antigamente eu usava Meu nome assim no facebook Mateus Frebel Só que pô mano Eu não achava tão Embolado demais É Tá ligado Muito gourmezinho A gente Bota no diminutivo Bota no diminutivo Logo tá tudo certo Mais aceitar Mais amigável Mateuzinho Resenha Não sei o que Mas foi assim Meio natural Bota fogo Tá querendo o Mateuzinho Não esquece Bota fogo Irmão Aqui não é papo De música Aqui não é papo De música De futebol Pelo amor de Deus Que negócio da resenha Vamos deixar isso quieto Gente Vamos deixar esse negócio Falar Doitinho Bota no copo Doitinho Pra falar Do jeito que a gente gosta Tem que falar de tudo E quando você começou Já não basta esse aqui Do meu lado Flamenguista Não irrite isso aí Tá certíssimo Pelo amor de Deus Eu tenho que aturar Esse cara é muito chato Flamenguista Chato demais Como diz o Mateus O Nelson não gosta de futebol Ele gosta do Flamengo Ele só gosta do Flamengo Ele não gosta de futebol Ele gosta Tudo que o Flamengo faz É maravilhoso Os outros times Podem ter ganhado De 5 a 0 Não, mas o Flamengo Joga muito melhor Tudo que o Flamengo faz É maravilhoso Pelo amor de Deus Ele tá certo Cara chato Os olhos te vejam Flamengo Olha isso Tá caçando emissão Olha isso Tem que aturar Isso aí Tem que contratar Como diretor E o pior Foi o pior Que quando o Botafogo Tava 15 pontos na frente Ele ficava Botafogo vai entregar Isso daí Eu gravei ele falando Eu gravei ele falando Deixa eu gravar Você fala Porque eu vou postar depois Irmão Eu gravei ele E acabou o campeonato Eu perdi o vídeo Ele perdeu Perdeu o meu vídeo Graças a Deus Se você soubesse Quem queria esse vídeo Lá no DVD Que falou Irmão Procura esse Igor Igor Rodrigues Do Esporte TV Pelo amor de Deus É outro Mas o culpado É o pessoal do Esporte TV Tiago Bener Venuti Igor Rodrigues Porque eles me chamaram Pra fazer uma paródia Do campeonato brasileiro Que passou na Globo Eu fiz a paródia Tiquinho Com a bola no pé Depois dessa paródia Irmão A merda aconteceu Foi você Foi você O culpado foi eu Depois da paródia O Bruno Henrique voltou E acabou Pedro Eu pensei a Deus Não foi culpa tua Foi culpa do Matheus Pedro Me perdoa A culpa foi minha Depois dessa paródia Irmão Mas tem coisa Que só acontece Com o Botafogo Não tem jeito Eu só vejo o NBA agora Agora eu só vejo o NBA E na época Que você começou Matheusinho Quem foi a pessoa Que acreditou em você primeiro Quem foi o primeiro O cara que você Ligou e chamou Vamos caminhar Comigo nisso aí Quem acreditou em mim Foi o Caio Antes de mim Porque ele me chamava Pra fazer parte do grupo Eu não queria Queria continuar lá Tinha medo também Mas o cara que Acreditou primeiro Foi o Caio Mas depois dessa Das coisas acontecerem O cara que realmente Pegou no meu braço E me carregou Foi o Ferrugem Foi o Ferrugem Foi a peça chave Pra as coisas Abrirem pra minha vida Assim começarem a acontecer Foi o Ferrugem E aí Vou fazer uma parada Contigo aqui Me entregaram um poder Aí E esse poder Eu vou te conceder Um desejo O higiene da lâmpada Isso aí Eu sei o higiene da lâmpada Hoje E aí cara Eu vou fazer o seguinte Você tem direito A voltar um dia Na tua vida Apenas um dia Um dia na minha vida Esses 27 anos Você vai voltar Um dia na tua vida Mas não é pra mudar O dia não É só pra você Revisitar esse dia E qual seria Esse dia Que você revisitaria E o que aconteceu Com esse dia Tão importante Que seria o único Que você revisitaria Rapaz Difícil isso Se fosse fácil Não seria eu Cara Eu acho que eu Revisitaria O dia em que eu falei Pra minha mãe Que eu iria cantar pagode E ela Achou que eu iria me perder E tudo mais Hoje Podendo voltar Um tempo Eu falaria pra ela Mãe Tá vendo Eu consegui Hoje eu vivo da minha música Não fui influenciado Pelo ambiente que eu vivo Pode ficar tranquila Seu filho tá vivendo A melhor fase da vida dele Tá feliz Com o que tá fazendo Tá criando uma carreira sólida Tá criando uma base Tá criando uma família Fica tranquila Que tá tudo acontecendo bem Tudo caminhando bem Seu filho não vai se perder Então acho que eu falaria Isso com a minha mãe Encontraria ela Voltaria nesse dia E falaria isso pra ela Com certeza Maneiro Esse foi um dia importante Pra tu Foi Te marcou Me marcou Me marcou Porque aconteceu Foi briga feia De verdade A gente ficou Meio rachadinho Assim no início Mas tudo se acertou Depois Hoje em dia Tá tudo bem O tempo é o melhor band-aid Hoje em dia Tá tudo bem Hoje em dia Tá tudo bem Mas eu voltaria Só pra ela entender Realmente Que Mano Eu sei da minha cabeça Eu me conheço Entende Óbvio que o ser humano É influenciável Por muitas coisas Mas eu Eu me conheço E sei que Que eu tava indo Pra esse caminho Pra trabalhar Aí hoje Eu Podendo voltar Eu mostraria pra ela Tá vendo mãe É só isso daqui Que eu quero Hoje ela já entende Muito bem Mas eu queria voltar Nesse dia Pra não acontecer Esse problema Pra ter argumento Exatamente Pra não acontecer Você se calou Esse dia Ah eu entendi Ela né mano Eu entendi Mas Eu sabia o que eu queria Eu entendi Não briguei com ela Óbvio Me coloquei no lugar dela Sabia que era muito difícil Ela entender Pô Filho saindo da igreja agora Cantando na igreja Cantando no altar Começar a cantar pagode Com a facilidade que tem no mundo Com o risco de se perder Bebida Cigarro Todas as facilidades Mulher Então mano Eu entendi a minha mãe Mas Eu também me conhecia Mas eu deixei ela Ela pensar isso E eu falei Eu vou provar pra ela Isso foi ainda mais um combustível Pra eu manter a minha essência A minha vida inteira Falei Já que ela pensa isso de mim Eu vou provar pra ela Que eu sou capaz De trabalhar com isso E seguir com a minha essência Hoje ela já percebe isso Tá bom E eu sigo tentando fazer a diferença Por onde eu passo Por onde eu passo Eu carrego a minha essência Carrego o meu brilho E é isso Tá vendo aquela câmera lá? Hum É ela Fala Ô mãe Fica tranquila Seu filho Não vai se perder Seu filho leva como um trabalho Seu filho te ama demais E eu tô feliz Que você tá feliz Com o momento que eu tô vivendo hoje E eu Pode ter certeza Que eu vou proporcionar Coisas maravilhosas Pra você Pro meu pai A vida inteira Vocês vão viver em paz Só curtindo a vida de vocês Sempre Tá? Amo você Te amo muito Isso aí E o gêniozinho? Gêniozinho agora Concedi 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 Coisa linda, moleque Ó, já acabei com esse aqui E agora? Já foi Quer mais um? Quer mais um? Tá cavral esse menino? Agora se imagina Esse mesmo gêniozinho Ele sumiu Aí ele voltou Sobra? Hum Aí esse gênio volta E fala assim Mateuzinho 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 Imagina você Daqui a 10 anos Vai lá daqui a 10 anos Seu futuro Olha lá o Mateuzinho Como é que você se imagina? O Mateuzinho daqui a 10 anos Eu espero que ele já tenha conquistado Tudo isso que ele falou agora Que ele já tenha conseguido gravar um DVD Num estádio lotado com as pessoas Cantando todas as músicas dele Uma carreira sólida A família vivendo bem Todo mundo em paz E minha carreira obviamente crescendo cada vez mais Só que um artista já consolidado no mercado nacional E que sai internacional né A gente já não sabe o que pode vir pela frente É porque um cigano pode tudo Você entende? É verdade É verdade É isso É isso Uma carreira consolidada no mercado No Brasil inteiro Olha nego velho Queria te dar uma parada assim Eu tava Chegou mais um? Chegou reforço? Chegou reforço Uma delícia Desde que a gente começou a fazer esse programa A gente tá completando 10 meses né Parece que a gente tem não sei quantos anos Caraca irmão Eu pensei que era muito mais Real pô A impressão é essa Porque a gente Que doideira mano A gente chegou num mercado Onde de cara Eu e o Herculano naquele momento Nós fizemos uma bagunça Muito bacana Porque a gente Era dualidade Entre duas pessoas completamente diferentes Um músico, um produtor Aquela coisa toda E a gente tomou conta do mercado E a gente viralizou muita gente aqui Sim Né Logo depois a gente começa um outro trabalho E muita coisa aconteceu Com ele Já comigo sozinho Com o Carlinhos aqui E Desde o início mano Eu tava louco pra ter você aqui Pô que maneiro Obrigado Porque de verdade assim Eu sou Eu sou fã de uma parada de gente Tenho alguns ídolos E Mas eu gosto muito Da pessoa que canta de uma forma Que eu Caralho Ótimo Então você sente a música É Eu tenho certeza que você também tem disso Tem alguns personagens que você Com certeza Te paralisam Quando fazem algo Seja no futebol No basquete De Kim Soares Não cara Esquece isso aí Sacanagem Pô tá falando de um negócio tão bonito O Fernando chegou a me confidenciar Que antes do programa Que se tivesse dois te dava um Mentira Então assim Então cara Você é um dos personagens Do meu meio Que é do pagode samba Que eu ainda não pude fazer Não pude produzir um evento contigo Vai rolar Mas se Deus quiser Deus quer Não é se Deus quiser A gente acredita que Deus quer Nós somos a mesma parada É isso Então assim Então eu sempre desejei um dia Poder fazer uma parada contigo Muito maneira Que maneira irmão E vou fazer Tem um dos caras Que eu queria ouvir aqui Ouvir cantar pertinho Pô Eu tive alguns personagens aqui Incríveis Tipo o Angelino Quando cantou Onde você tá Foi uma patada no meu peito Esquece Porra O Davi Quaresma Com a sensibilidade Teve tantos outros aqui Cantando demais Vitinho aí também Estragou o programa O Suel O escroto cantando A gente teve Mumuzinho De sacanagem Cantando aqui De sacanagem De bêbado Nós ficamos bêbados Na edição Tomando vinho Você olha essa edição Do Muvuca Com o Mumuzinho É uma Porno chanchada Do vinho Porque a gente zoou O tempo todo Foi muito maneiro Ele cantou descontraído Fez questão de cantar Sem ficar Sabe Foi muito legal Nesse programa Eu vivo coisas gostosas E eu tô podendo viver Esse momento contigo aqui Que tenha certeza Você tem daqui Um cara que é fã E eu gosto Do jeito que você canta Gosta das músicas Que você canta Do jeito que você faz Tua parada Eu desejo De verdade Que tudo aquilo Que você tem No teu coração Que você falou Que dá a possibilidade De fazer isso Pra tua família Que aconteça Mas não é no futuro Não vai acontecer Que aconteça daqui Pra ontem Pra ontem Mais rápido Porque eu sei Que eu conheço A tua luta Através de algumas Pessoas que falam Eu conheço A tua vontade De fazer as coisas Conheço até Das porradas Que você tomou Que eu não preciso Ficar aqui Vendendo Os machucados Das pessoas que eu gosto Eu também não gosto De ficar falando Mas é porque não interessa Porque todo podcast Os caras ficam Limitados A arrumar um ponto Pacífico Pra viralizar Eu vim Aqui junto Com o meu parceiro De vida aqui Pra humanizar pessoas Essa é a nossa ideia É essa a nossa ideia Perfeito, irmão É pegar Por isso que a gente Não tá nem aí A gente demotiza mesmo Eu também não sou Um cara polêmico Eu não gosto Mano, eu gosto De falar de coisa boa Eu gosto De falar de música Tá rio Pem e Pagando o bagulho aqui Tá tudo certo Mas eu fico muito feliz Que você curta o meu trabalho Curta a minha música Você, Carlinhos Toda a galera do Muvuca Fico muito feliz De De saber que você Realmente torce Pelo meu sucesso Que eu alcanço Todos os meus objetivos Eu demorei pra vir aqui Mas como eu falei Foi o momento exato Foi o momento que Deus preparou Pra gente ter essa troca aqui Como você falou A gente vai fazer uma parada junto Vamos, vamos reventar Vamos fazer bagunça mesmo Porque a gente quer Cara, meus eventos Eu vendo uma coisa Que é mais importante Que é a bebida Do que o ingresso É energia Eu sempre falo isso Nas mentorias Até que eu dou por aí Eu falo, cara A coisa que você tem que aprender É o processo E saber o que você quer emitir É isso Se você tá fazendo evento Simplesmente pra ganhar dinheiro Que é o Lógico É o final É óbvio Mas se você só tá fazendo por isso Cara, fica em casa Mesma coisa da música Se você faz música Pra ganhar dinheiro Você tá fazendo errado Mas a verdade é que Não existe nenhum propósito Sem processo Exatamente Não existe Se você não tiver passado Por todas as etapas Por todos os processos Principalmente pra gente Que vive de entretenimento Isso Já tá nessa caminhada Há muito tempo E foi o que o Fernandes falou É muito bacana Você tá aqui Porque a gente conhece O artista No âmago dele aqui Você senta com o cara aqui E vê as dores Vê a sensibilidade do cara Como ele começou Falando da mãe Como você falou Sim Da oportunidade Que você teve lá atrás De desistir Porque ela tinha uma linha ali Da igreja Não queria que você saísse de casa E você vai e sai Então essa galera do pagode Na grande maioria É muito humilde Sai de um lugar de baixo Pra poder conquistar Um espaço na sociedade E é muito bacana Viver isso aqui Porque a gente Faz parte da história de vocês E vocês da nossa Então tá do lado de vocês aqui Pra mim foi muito bacana Porque desde que eu entrei Eu só peguei galera assim Que eu adoro Que eu tenho o maior carinho E eu falei pra ele assim Só a galera que eu vi E sentei aqui Foi uma galera que assim Eu sempre fui muito fã E eu tenho um carinho E você sempre me passou A imagem de ser um cara Muito maneiro Um cara muito foda Um cara família E conhecer você pessoalmente Foi um enorme prazer Fico feliz Que eu consiga transmitir O que realmente eu sou Porque eu sou realmente isso Um cara família Tranquilo Como eu falei Não dou problema nenhum Como você tinha perguntado nisso Pô você dá problema Você é um artista complicado Zero mano Eu sou tranquilaço Então fico feliz Que eu realmente consiga Transmitir isso pra vocês Tô muito feliz De estar aqui com vocês Trocando essa ideia E mano Em relação A música Eu gosto de falar também Em relação a isso Porque Muita gente me pergunta Tipo assim Dá um conselho aí Pra quem tá Na correria E tal Mano Eu gosto de fazer Eu faço tudo que eu gosto Tipo assim Eu não gravo um bagulho Porque Ah Isso aqui tá dando certo Eu vou fazer também Muita gente me pede O conselho Pô faz O que você fala Pra pessoa que tá começando Na correria aí De show e tal Eu falo Mano Faz a sua verdade Faz o que você realmente acredita Ah Por mais que as pessoas falam Não Isso daqui não é Midiático Isso daqui não é Comercial Irmão Faz o que você gosta Porque tudo que virou Sucesso um dia Poderia não ter sido Comercial naquele dia Se alguém não acreditasse Se alguém não acreditasse Entendeu Então o bagulho Só vira comercial Só vira moda Quando dá certo Então mano Eu faço só o que eu acredito Igual nesse audiovisual A gente gravou coisas Só que eu gosto Baneiro Eu não gravei nada Que eu não gosto mano Eu não tenho esse negócio Você fez o trabalho Do fundo da tua alma Do fundo do meu coração Da minha alma Baneiro Tudo que eu gosto Tá ali E por isso que o nome É do jeito que a gente gosta E deixa eu te fazer Uma pergunta Qual foi O papo aqui Que você gostaria De ter falado Que a gente não falou Cara eu acho Que a gente falou De tudo Eu acho que sim É eu acho Que falou sim Eu quero te agradecer Porque ser um virtuoso É pra poucos E ser um cara Que se dedica Pro som do outro É respeito E isso é muito maneiro A gente vai atrás Do nosso pão A gente na rua Vai atrás do nosso pão Mas a gente sabe Que a gente Quando você se cola Numa figura como essa Você tá se dedicando A tua vida A acreditar no dom do outro E ele quando te escolhe Ele acredita também No teu dom Exatamente Então há uma dualidade Na parada Então mano Eu te desejo mano Que esse cavaco Imitações fantásticas Por aí Que consiga Fazer Exatamente aquilo Que ele precisa Pra colocar melhor ainda Do dom dele Tá mano Tu tem aqui Um parceiro Você tem aqui Um programa Que também faz parte Da graxa Faz parte Quem corre atrás A gente recebeu aqui Várias pessoas Que são A roupa preta Eu não uso roupa preta Não é à toa Ele não usa roupa preta Não é à toa Nós somos roupa preta Tá ligado E quando eu vejo você Pô tá aqui Pô o cara Se amarra na tua Pra tá do lado dele A gente te convida Pra tá aqui do lado E você vem Brinca Curte Entende que o programa É feito pra ele Mas faz um trabalho bacana Pra deixar ele mais à vontade Confortável É pra poucos irmão E esse muvuca aqui Esse programa aqui Ele é feito Pra todos Tá A gente respeita pra caramba Os podcasts Faz um tipo de programa Diferente Que tem uma pegada Mas a gente é um programa Que é feito Do segmento Para o segmento Com o segmento E a gente tem esse Essa Como é que eu dizia assim Essa pachorra De achar que a gente Tá tentando fazer O melhor possível Então mano Tá aqui a nossa homenagem A você Leve nosso carinho Pra todo mundo Que tá atrás do palco Fazer essa correria Pros caras que tão na frente A gente tem aqui Um cara que Que faz nossos cortes Um cara que rala pra caramba Pela gente ali Que me atura pra caramba Às vezes A minha irmã é maluquice Às vezes Porra Dou uma resposta Que não é anormal Mas é um cara que Pô Eu tenho o maior carinho O maior respeito Que é o Sobral Um cavaco incrível Que é um cavaquinista De verdade De verdade A Vera A Vera A Vera Tá na noite Tá ganhando dois dinheiros Cavaquinista E violão Três Faz o violão Também arrumado E é um cara Que eu tenho o maior respeito Profundo respeito Admiração Eu admiro O cara que veio De Recife pra cá Também É a nossa É a nossa graça Da graça Nossa graça Da graça Meu produtor é baiano Também É É isso também Obrigado Chegou mais cedo Que todo mundo Ou foi você Que chegou mais cedo Não Foi o Lessa Foi o Lessa Hoje foi o Lessa Bandidão Dois dinheiros Lessa chegou primeiro Cara Mas de verdade Eu tô feliz Eu também Feliz por saber Da tua história Feliz por saber Que você tá casado Com uma pessoa Que você Que é incrível Pra você Graças a Deus Que Pô Tu tem uma equipe Que se for Metade da tua equipe For comprometida Como esse moleque aqui é Esquece É isso Esquece Já deu mais que bom É isso Irmão Alcance voos Que você nem imaginou E eu quero poder Fazer uma parada contigo Em qualquer lugar Por aí Te vai fazer Certeza E eu quero te ver Cantar muito Te vai fazer E eu quero Que você cante A música que é Antes de terminar Um pedido meu A música que Que mais eu gosto De ver você cantar Que é Na medida Minha medida Minha medida Que é uma música Que eu acho Que é Que eu vou dedicar Meu amor É isso A minha vida A Vanessa Oliveira Que tá lá Que segura Toda minha onda Também É a pessoa Que me deixa Tranquilo Pra poder ir Pra trabalhar A Vanessa Mandou uma mensagem Pra ele Com certeza Tá vendo Falando assim De lá Eu nem olhei O telefone Faz um tempo Pra não Ver expor Porque é uma pessoa Que eu Como você sabe Eu acordo Na madrugada Eu tenho um problema Grave com as minhas ideias Elas só surgem Na madrugada E eu tenho um problema De querer dormir E as minhas ideias Não me permitem Eu tenho que sentar Cabeça fervilhando Eu tenho que sentar na cama Começar a escrever As coisas que eu penso Por mais que as vezes Eu nem realizo algumas delas Mas eu tenho que escrever Pra poder relaxar E ela é uma pessoa Que atura Acorda junto comigo Bota a mão Na minha onda E fala assim Tá pensando né Tô aqui do lado Tô aqui do teu lado Ela vai encosta E é uma pessoa Que cuida da minha filha Cuida de todas As minhas paradas Pra poder trabalhar Então essa música É uma música Que eu quero dedicar muito Maravilha Pra minha Minha paixão de vida Minha cearense Meu dragãozinho Come pra caralho E fico feliz Que você dedique Essa música pra ela Foi a primeira Que eu lancei Tenho um carinho Muito grande Por essa Minha medida Alô Vanessa Essa é pra você Quando acordei Vi você Com esse sorriso Me olhando Frutas Um pão Com patê Um refresco De morango Tudo pra me surpreender Jurei que tava sonhando Me belisquei Pra saber Tá me tirando Da linha Tá me deixando Avoado Com esse jeitinho Com a vinha E esse cabelo Jogado A gente ataca A cozinha Antes de ver seriado Tudo é tão bom Com você A gente faz Da terra ao céu Quando apaga a luz Tô viciado Nesse mel Que só você Produz Deus Quando fez você Tirou minha medida Linda, ciumenta E bem resolvida Quem olhar pra mim Agora não duvida Que eu encontrei O amor da minha vida Quando fez você Tirou minha medida Linda, ciumenta E bem resolvida Quem olhar pra mim Agora não duvida Que eu encontrei O amor da minha vida Alô, Vanessa Que o Fernandes encontrou O amor da sua vida Encontrei mesmo Eu vou pijar O mosquito também Encontrei mesmo Eu vou pijar Eu também vou pedir Hoje todo mundo pediu Com a voz dessas Tu pediu Quero ouvir também Se eu souber cantar Vai perder essa madrugada Então, é isso E eu não vou perder a oportunidade Porque essa música É a do Ferrugem E é a música que faz parte Da nossa vida Eu não sou de me entregar Eu não sou de me entregar Vambora Essa é pra você, meu amor Vou botar a letra aqui Só caso eu esqueça Eu dou a lembrada aqui Mas eu acho que eu sei cantar Eu não sou de me entregar Eu vou colocar aqui Só pra garantir Vambora Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo Tô com medo Mas sei lá É que eu tô gostando Tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu Eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompassa Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Quem mandou você me olhar? O que é isso, né? Qual o nome dela? Cindy Alô, Cindy Olha o Carlinhos aí A mais roqueira das evangélicas do mundo Uh, mulher Obrigadão, galera Obrigadão Faça as palavras do Fernandes das Minhas Cara, é muito bacana Ver você fazendo o seu trabalho maravilhoso Para que outra pessoa possa alcançar a glória E você tá aí do lado dele Isso daqui é brabíssimo Mas isso é muito bacana Porque o valor que os músicos têm A gente sabe que quando a gente faz uma carreira e constrói Não é só a gente, né? A gente não faz nada sozinho E quase nunca essas pessoas aparecem, né? Elas estão ali no back Normalmente, na grande maioria, quando chega no show Os fãs vêm pra falar contigo A galera passa pro camarimzinho lá dela E a gente não sabe o corre dessa galera pra fazer, né? Que a gente chama de gig Com certeza, irmão Pra fazer aquela gigzinha ali E aí tentar, pô Firmar com o artista Firmar com o cantor pra poder fazer Irmão, sem a banda, sem a equipe O artista não é ninguém E não consegue subir no palco E fazer um show sem a galera ali Esses caras estão ali brigando Aí faz um show Daqui a pouco sai do teu Vai pra um outro Daqui a pouco vai pra um barzinho Correria Não sei o que E a torcida é nossa Pra quando pega essa gigzinha fiel ali, né? Que aí fala Pô, graças a Deus, tô ali Mas parabéns Olha, cara Muita gente mandando Aqui, ó Você tem ideia Deixa eu ver se você não tá mentindo Pô, que maneiro Tão falando bem? Tão falando bem? Me meteram aqui Que sei lá, hein? Aqui, ó Me meteram assim, ó Mateuzinho e Davi Corés São os melhores Dessa nova geração Com certeza Pô, obrigado, irmão Fico feliz pelo dia Davi é brabíssimo Sou muito fã desse moleque Apenas 18 anos Eu fico sempre abismado Quando eu lembro da idade do Davi Bizarro Marcos, quem é Lessa? Me manda aí Lessa é ele, pô Lessa é ele, pô Caramba Ué Mas tu é um apresentador Como Lessa? Leandro Lessa Ah, tá Botou sua Lessa aqui É porque Todo mundo só me chama de Lessa mesmo É, o artístico é Lessa Pô, eu tô nem moral Sem ter Se me ligando aqui no pão Tá bom Então, tá bom Eu não errei, não Cara Estão elogiando o Lessa aí? Não, cara Mandou fazer um tempão Não tinha visto É o gordinho mais sexy do Brasil Seu guru do cavalo Caramba, ele divide o posto com um ano Verdade Não dá Um ano quando manda aquela que anda O que sai seu fone Ouvir uma canta demais Absurdo É porque a gente tem a mesma escola, mano Tinha amigos de infância, inclusive E você viu que ele viralizou aqui no Vuvuca Na primeira vez que ele veio Aí veio a segunda Mas a música que ele viralizou na primeira aqui Foi sacanagem ele cantando Mas ele cantou tudo de sacanagem Ah, esquece Uns vídeos assim que ele faz de sacanagem no Instagram É só um absurdo, pô Agora eu vou contar uma curiosidade A família inteira dele é sacanagem cantando, irmão É, né? Esquece Mandar alô pra esse meu gorrazito gostoso Inclusive ele fez coro no rolezinho do Samba da Feira Foi ele e o Alan Souza Ui, tá ruim de coro? Back and vocal Tá sem back Tá sem back Chegou uma hora que ele pegou o sax Tocou um pouquinho lá Sacanagem Brabíssimo Quero mandar alô também pra rapaziada Do Papo de Músicos do Rio de Janeiro Que sempre tá com a gente aí Obrigado pelo carinho Vocês são brabos Eu participei também na quarta-feira De um, acho que é Amigos Amigos do Samba Samba dos Amigos Uma live lá com o pessoal de Minas Que vão me levar pra lá pra dar um roleto Me leva Me leva Alô, Vila Gerais Me leva Guto Soutinho E a Ritinha falou que Não é Austrália Nem Alemanha Alemanha Não é Austrália Não é Alemanha Obrigado Ela tá sempre com a gente aqui Não tem como agradecer Quem fez a pergunta Até sobre você Foi o Marcos Souza Pergunta não Falou sobre você Foi Marcos Souza Igor Batista Cara, muita gente Não dá Você viu Que maneiro Não dá pra falar De todo mundo Tudo aí fica salvo Depois eu vou lá ler Não, aí são do vivo Aí depois que Zera Aí a galera que vê Depois começa a falar Tá de boa Obrigado geral que comentou aí Mandou mensagem pra gente De carinho Elogiando Obrigado aí Tamo junto sempre Tá rapaziada Feliz que vocês curtem Nosso trabalho aí E feliz que vocês curtiram Esse bate-papo aqui com a gente Tamo junto E pra terminar o programa O cara não precisa nem de microfone Eu tô afastando aqui Esse novo bagulho Essas músicas altas Que vocês tão me pedindo pra cantar Eu falei pra ele Quando termina o programa A gente tem uma Uma frasezinha Ah É o Muvu que é seu mané É que quando a gente termina A gente vai olhar pra câmera Vai falar Um, dois, três É o Muvu que é seu mané A gente deixa eu agradecer Mais uma vez a Vral Pela moral de hoje Obrigado pra caramba Por nos dar moral Já tá acabando a segunda aqui Nos ajudar a desmonetizar E também agradecer a RioPay Né cara Porque você é empresário Você sabe a importância que tem As suas maquininhas de cartão E a RioPay Ela com certeza Faz um trabalho diferente De não é te cobrar Pela máquina E conseguir te dar A menor taxa do mercado Que você pode negociar Manda ela pra casa hein Por favor Vai sim Então assim Quero agradecer a RioPay Quero agradecer a Vral E agradecer a Bica Eu quero agradecer O nosso drink lá Lucidinho, André Cara, esquece E queria agradecer a Bica Mais uma vez Lelo, muito obrigado Vai estar aqui com a gente Direto agora Tá bom? Tô lentindo Tamo junto aí Se eu bebesse Eu ia nela É, o importante É que a galera A gente divulgue E quem quiser Pode chamar a gente Aqui no programa Manda lá um direct Lá pro Muvuca Que a gente Manda pra sua casa aí Próximo audiovisual Vai ter Bica lá no audiovisual Com certeza Rolezim Vai ter Bica Vai ter Bica E a gente vai A gente vai conversar Com esse projeto Do Rolezim Pra a gente fazer juntos Vambora, vambora Vai ser porra É isso Vambora, gente Vambora Vambora Não, mas tem que cantar mais uma Essa aqui tá agora Fui fiel Fui fiel Como é que a gente vai embora Sem cantar Fui fiel Aí o produtor vai falar assim Vocês são uns merda Aqui é mais de duas horas Eu não cantava música de trabalho Vai rolar Vai ser mutado no próximo jogo Você também Já sabe como é que funciona Isso aqui é a minha mais nova música de trabalho Não tem como a gente sair Sem cantar essa Já é sucesso Coisa absurda Fui fiel Essa música é uma das músicas mais bonitas Que não pertencia ao pagode Mas agora pertence Agora Na versão fantástica Dessa voz iluminada de Mateuzinho Vamos juntos, irmão Fui fiel Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Do seu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, balança Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Tinha o meu bebê Fui fiel Meu bebê Que isso, até o solinho, moleque Meu bebê Fui fiel Larraga o M, moleque Interpretação brabíssima Lá ele O VUCA sempre teve isso aqui Sempre foi assim Quase É quase o M aí Como é que é o bagulho? Aqui Aí ferrou Faz o M do MULVUCA que eu faço o M do Mateusinho Pode fazer Pode lançar isso aí Muito melhor, tá vendo? Pode usar Não é difícil Não é nada, porra Isso aí tem que precisar da mão direita Não é nada, porra Dá sozinho e não consigo Não, ele já tá treinado Ah Não, mas aí não Aí não tá o M Tá o M manco Aqui, ó, pai Aqui, ó Certinho, tá vendo? Caraca, é muito difícil Aí, aí, ó Mas, ó Olha como é que fica Larrago o M Aqui, ó Larrago o M de Mateusinho e de MULVUCA Larra, larra Muito obrigado por esse carinho de vocês Por ter ficado até agora com a gente Com essa voz absurda Com esse time maluco Que nós curtimos uma tarde incrível de quinta-feira A gente só deseja que você tenha Um final de semana incrível Que a Papai do Céu abençoe vocês Que as melhores coisas aconteçam Ó Não se esqueçam de viver bem Família Família é o alicerce de qualquer pessoa Não se iluda com as amizades por aí Família Os amigos Eles existem São mão pra tua vida Mas família Eles não te abandonarão nunca A responsabilidade de ser feliz Depende de você E é o seguinte Se dê oportunidade pra rir de novo Tá? Obrigado a todo mundo que nos assistiu Nos ajudou até agora E é o seguinte Um, dois, três É o MULVUCA, seu mané! E é o MULVUCA, seu mané! E é o MULVUCA, seu mané! E é o MULVUCA, seu mané!